Eu sou do PT antes do PT nascer. Eu me chamo Hamilton Pereira, mas eu tenho dois nomes. Já tive mais, mas os mais conhecidos, eu fui registrado tardiamente, aos nove anos de idade, quando concluí o curso primário, e minha mãe chegou para o meu pai e disse precisa registrar o menino, porque senão ele não tira o diploma. Então eu fui registrado nove anos depois, de maneira que não se sabe exatamente qual é a data do meu aniversário. Porque o tabelião perguntou para o meu pai, que dia que ele nasceu? E meu pai vira para mim e diz, que dia que você nasceu? Eu falei assim, eu não sei, acho que é 26 de julho. Vai perguntar para sua mãe. Eu sou o sétimo filho. Acho que minha mãe já tinha tido tanto filho e estava tão distraída que não lembrava exatamente a data. Então a dúvida é se eu nasci no dia 26 de julho ou se eu nasci no dia 6 de julho, ou seja, 20 dias antes. De maneira que eu trabalho com essas duas expectativas, a controvérsia sobre a data do meu nascimento. Eu nasci assim, Amildo Pereira. E muitos anos mais tarde, eu adotei um outro nome, que é um nome talvez mais conhecido que Amildo Pereira, que é o nome com que eu firmo meus poemas, que é Pedro Tierra. Então eu tenho aí, apresento para vocês essas duas figuras, Amildo e Pedro. que são, ao mesmo tempo, uma pessoa só e duas. Como costuma dizer o Luís Dulce, com quem eu estou conversando hoje. Eu sou filho de lavradores do Nordeste do Brasil, do Piauí, precisamente, na região de Floriano. E sou o sétimo filho dessa família. Fui lançado na militância muito cedo, como muitos da minha geração. E em tempos difíceis, quase que imediatamente fui para a clandestinidade. Eu fiquei clandestino em 1969, militei na ALN, a Ação Libertadora Nacional. E saí do estado que eu nasci, o estado de Goiás, hoje Tocantins. O que significa que eu sou um ex-goiano. O que é uma raridade etnográfica, digamos, né? E vim para São Paulo. Aqui se deu a minha militância clandestina. Caí três anos depois, em 1972. Para a minha sorte, acho que não caí em São Paulo. Caí numa viagem que fui fazer em Goiás e caí lá em Anápolis. Talvez isso tenha permitido eu dar essa entrevista hoje aqui para vocês. Cumpri uma pena longa, de 1972 a 1977. E passei, como disse uma vez o professor Paulo Arantes, depois que eu disse por quais presídios eu tinha passado, o Pico em Brasília, o décimo BC em Goiânia, o Carandiru, o Tiradentes, o presídio do hipódromo, o DOPS, o DOI-CODI, aqui em São Paulo. E, por fim, o Barro Branco. Quando o professor Paulo Arantes ouviu isso, ele falou assim, olha, eu quero dizer para os presentes que eu não passei por esse circuito Elizabeth Arden. Eu saí da prisão depois de ter cumprido o período de condenação em 10 de março de 1977. Saí com 28 anos. E recomecei a vida trabalhando com populações indígenas num organismo da Igreja Católica que me ofereceu trabalho pelas mãos de D. Tomaya Bauduino, um grande amigo. Então, eu trabalhei no CIMI redigindo um boletim que depois se transformou num tabóide chamado Purantin. e, mais tarde, trabalhei na Comissão Pastoral da Terra, na CPT. Esse é um momento importante da minha vida porque eu seguia, digamos, o que foi um pacto tácito com os companheiros da ELN com quem eu convivi na prisão era o de realizar um processo autocrítico com relação à experiência anterior. E a experiência anterior era o que? Era a luta armada. A ELN jamais renegou a posição política de ter assumido a luta armada como forma de resistência à ditadura. Esse é e segue sendo para mim hoje a meu juízo a mesma visão. A ditadura fechou as possibilidades de ação política concreta. No entanto, havia houve erros e era preciso se fazer uma autocrítica disso. E qual que era a principal autocrítica? Na hora, a gente se pôr de joelhos e se colocar em auto fly-relação em praça pública dizendo olha, não deveríamos ter feito. Não. Era reestabelecer o laço com os trabalhadores do país. Isso era autocrítica. Era ir para o trabalho de base, era ir para a periferia das cidades e no meu caso, a partir da minha atuação com as populações indígenas e com a comissão pastoral da terra trabalhar na reorganização dos movimentos dos trabalhadores rurais. Então, eu me dediquei boa parte desse período entre 77 e 1980 quando o PT é fundado nesse trabalho de organização de sindicatos e de oposições sindicais no campo com o apoio de um organismo um dos poucos organismos que estava posicionado claramente frente ao regime militar como oposição que era a igreja católica mas não só ela é bom lembrar que nesse período nós tínhamos confissões evangélicas que deram abrigo a militantes da esquerda brasileira em diferentes lugares do país como os luteranos da ISLB como os metodistas como batistas tradicionais não os batistas pentecostais então esse foi o o trabalho ao qual eu me dediquei nesse nesse período eu me refiro a isso porque nessa conversa nossa seguramente nós vamos ter que tratar de como é que o PT conseguiu diferentemente das experiências anteriores da esquerda brasileira fincar raízes profundas no campo Milton aproveitar esse ponto exatamente que eu acho que a gente vai se meter mais mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a visão da autocrítica da luta armada foi na prisão aproveitando a presença de vários militantes porque eu digo isso porque na história na perspectiva mais ampla da história da esquerda brasileira o PT acaba aparecendo como de certa maneira uma superação crítica da experiência anterior que tinha sido a experiência da luta armada eu acho que vale a pena você comentar um pouco mais da sua da sua experiência de autocrítica então eu acho que o princípio é primeiro a ELN fundada pelo Marighella ela foi a maior em número de militantes a maior organização de luta armada que aderiu a luta armada no Brasil no período uma experiência de guerrilha urbana então com uma repressão violentíssima que ocorreu no período particularmente no período Médici levou um conjunto importante de militantes da ELN particularmente aqui em São Paulo para o Brasil Tiradentes e depois para o Carandiru e mais tarde para o Barro Branco então nós tínhamos um grupo bastante dos 42 nós éramos beirávamos 12 13 companheiros nesse coletivo isso nos permitiu fazer uma leitura da experiência da luta armada e nós chegamos a uma conclusão que hoje pode parecer óbvia mas não era tanto que nós assumimos uma atitude politicamente vanguardista descolamos das lutas dos trabalhadores não entendemos o refluxo que houve depois do AI-5 diante da repressão brutal que o regime operou era um regime era um estado policial sem nenhum tipo de peia de amarra era um regime cujo objetivo era liquidar era essa nós temos que liquidar com qualquer expressão de resistência ao regime e não apenas aqueles que aderiram à luta armada como forma de resistência como a gente verá depois com o que ocorreu com por exemplo o comitê central do PCB então nós podemos fazer inclusive sistematizar essa autocrítica nós temos documentos escritos na época avaliando o período então o fundamental a autocrítica fundamental foi esse a autocrítica do vanguardismo do descolamento do voluntarismo de imaginarmos que pelo exemplo pelo heroísmo nós seríamos capazes de comover a parcela da sociedade que se opunha ao regime o regime operou com a brutalidade que sabemos que conhecemos e praticamente com muito de maneira metódica foi aniquilando as organizações primeiro as organizações que tinham aderido à luta armada e mais tarde as organizações todas a preparação que o Geisel faz quando ele anuncia em 75 a abertura lenta gradual e segura esse discurso precede o massacre da Lapa ou seja ele falou assim nós vamos abrir mas antes disso nós vamos liquidar a esquerda então esse é o núcleo mais importante desse processo autocrítico não há solução que se aparte do principal ator da transformação que é a base popular essa era a autocrítica e aí a igreja acaba vive eu diria assim é o momento mais luminoso que uma instituição reacionária com a igreja católica viveu em 500 anos de história do Brasil de profunda identificação com os setores mais pobres da sociedade os setores urbanos e os setores rurais se você for olhar nós tínhamos como a igreja é uma instituição muito hierárquica então a gente identifica pelos bispos certo qual que é o perfil dela porque o bispo é príncipe ele manda no seu trecho na sua igreja particular que é essa expressão que eles usam a igreja particular o período do Paulo VI do Papa Paulo VI é um período em que essa expressão é muito utilizada e é muito fortalecida pelo pontificado do Paulo VI a igreja particular porque aí ele faz o que? ele afirma a diversidade a possibilidade da igreja dialogar com as diferentes culturas do mundo então a gente quando fala dos papos progressistas sempre a gente lembra de João XXIII mas o Paulo VI é o cara que deu materialidade ao pioneirismo a coragem a ruptura ou as rupturas que João XXIII realizou com o concílio Vaticano II então nós tínhamos na igreja brasileira por exemplo aqui na cidade de São Paulo você tinha Dom Paulo Evaristo aí mais uma você tinha Aluísio Loxaida no sul Ivo Loxaida no sul você tinha Crateus Dom Antônio Fragoso você tinha Marcelo Carvalheira que tinha saído da prisão e estava na Paraíba você tinha Dom José Maria Pires em João Pessoa você tinha Dom Tomás Balduíno em Goiás Pedro Casaldáliga em São Félix do Araguaia Alano Pema em Marabá Mosse Greck no Acre então e Valdir Calheiros por exemplo que foi a primeira figura da igreja que se levantou contra o regime a partir de Volta Redonda ainda no ano de 64 então você tinha uma igreja sólida com essas referências que do ponto de vista teológico do ponto de vista político desde o olhar da instituição eram figuras colossais eram homens muito formados bem formados intelectualmente com uma visão de mundo ampla então nesse momento a igreja católica possibilitou nesse período que digamos assim vai eu estou me referindo a minha experiência pessoal a partir de 77 ela tinha criado dois organismos que vão ficar para a história do período que é o conselho indigenista missionário que nasce em 72 e a comissão pastoral da terra que nasce em 1974 e outras comissões surgirão como a comissão da pastoral operária logo em seguida etc mas essas duas experiências CPT e CIMI elas tem uma característica que é muito importante muito propício para o período que é uma funda compreensão do ecumenismo por isso que eu acho que é um momento de desprendimento de generosidade porque a igreja católica não é muita ecumênica não ela achava que ou passa por aqui ou não entra no céu no entanto nesse período por exemplo a CPT ela não se caracteriza como uma organização de trabalhadores católicos não ela é um organismo de apoio às lutas dos trabalhadores do campo sejam eles católicos cristãos ou não ou seja amplia enormemente o horizonte justamente você estava falando do aguardismo e agora você falou de uma organização de apoio nesse caráter de assessoria que está muito ligada também à incorporação nesse meio das próprias ideias do Paulo Freire quer dizer essa mudança de protagonismo um quadro político formado no contexto da organização marxista como o terceiro também tem uma mudança de posição nisso essa ideia de não ser eu acho que é é uma mudança radical eu diria porque isso é que eu dou o nome de autocrítica ou seja se despedir das ilusões de que a vanguarda faz o processo é reconhecer na organização da base da sociedade na organização do ator principal da sociedade ou seja os trabalhadores é é aí que reside o o aspecto mais profundo dessa mudança de posição a que você se refere Alexandre eu penso por exemplo vou citar uma figura conhecida o Frei Beto ele sai da prisão ele era militante da LN e ele vai para a periferia vitórica antes qual era a ação do Frei Beto era fazer construir um esquema para permitir a fuga de militantes perseguidos lá no Rio Grande do Sul para ir para fora do país era uma ação digamos de suporte militar agora ele está se dedicando ao trabalho de organização a partir de comunidades de base numa periferia pobre de Vitória eu estava fazendo a ação armada aqui em São Paulo vou trabalhar com populações indígenas e organizando sindicatos de trabalhadores rurais no período posterior então há uma mudança de visão do processo de transformação da sociedade brasileira Amilton fala um pouco detalhe para a gente como que era como foi o seu trabalho na CPT onde você estava o que você fazia como é que estava o clima naquele momento em 79 porque tem isso também a gente fala da história da redemocratização quem não conhece a história brasileira acha que em 79 estava tudo tranquilo isso já era abertura que você podia militar etc e havia repressão ainda mais nessas regiões a amnistia é bom lembrar é de agosto de 79 então quando eu saí da prisão aqui eu cumpri minha prisão aqui em São Paulo e fui trabalhar no CIM fui trabalhar no CIM porque o Dom Tomás me ofereceu trabalho que ele nós nos encontramos e ele disse você já tem trabalho eu disse a ele nesse país não se dá trabalho a ex-presidiário ainda mais se o ex-presidiário é terrorista aí ele falou pra mim eu dou trabalho então quero que você venha trabalhar comigo mas me fez uma recomendação você não deve voltar pra sua cidade Porto Nacional onde viviam meus pais em uma situação bastante precária porque já idosos com um filho saindo da prisão e outros dois no exílio uma e uma irmã e um irmão ele disse você não pode ficar porque o regime vai sumir com você lá então você vai pra Goiânia onde você estará mais perto de mim perto de Dom Fernando Gomes que era o arcibispo de Goiânia um homem conservador mas profundamente identificado com as posições defendidas por Dom Tomás o Dom Fernando foi muito solidário por exemplo com Pedro Casaldáliga quando da tentativa de expulsão do Pedro Casaldáliga o Dom Fernando conseguiu tirar da mesa do general o decreto de expulsão do Pedro então a vida não era fácil o processo da luta da amnistia ele se deu pontilhado de atentados a bomba dessa turma do Bolsonaro que explodia banca de jornal que mandou uma bomba por carta para para o AB onde acabou vitimando a dona Lídia então o o o clima era um clima de muita repressão basta lembrar que o movimento que dá fundamento a e força aos trabalhadores já no declínio da ditadura ele é reprimido de maneira selvagem aqui no ABC durante os movimentos gravistas de 78 79 80 não tinha não tinha moleza não a experiência para pegar um contraponto no campo mais avançada era uma experiência na Amazônia que é a experiência de organização do sindicato de Santarém que resulta o que é muito interessante dessa visão autocrítica que foi se disseminando na esquerda brasileira de que era preciso reatar o laço entre a esquerda tal como ela existia no momento do golpe e no momento da resistência armada e as lutas da classe trabalhadora que estavam sendo travadas o sindicato de Santarém nesse período de 1979 por exemplo no ano da amnistia ele contava com 250 delegacias sindicais você imagina o que é isso na Amazônia brasileira como experiência de organização da gente pobre do campo isso não seria possível sem o apoio no caso concreto da igreja católica então esse esse processo vocês são historiadores eles conhecem essa coisa melhor que eu mas vejam fixar não nós tivemos uma ditadura que durou de 1964 a 1985 é um pouco arbitrário eu prefiro para pegar um marco porque o que houve em 1964 houve a ruptura com a constituição de 46 nós só viemos a ter uma nova constituição que recompunha um estado de direito em 88 eu digo para vocês que em 3 anos dá para matar muita gente e foi o que nós vimos no período quando se constitui por exemplo no campo a UDR eu trabalhava na CPT nós vivemos em certos momentos em que a cada 3 dias se matava um dirigente sindical um militante um padre uma freira nesse período e era o que eram os extertores do regime que se recusava a sair de cena estava operando a sua retirada digamos do plano institucional de maneira organizada preparando uma anistia que viria em 1979 eles fizeram esse processo de maneira muito competente digamos assim tratando de anistiar-se a si mesmos e continuaram operando eu tenho registro agora com essas coisas de mas que é a haberdata não sei o que essas informações de que em 1989 10 anos depois da anistia eu tenho anotações a respeito de participação minha em reunião não sei onde uma pessoa pouco significativa digamos assim quer dizer ou seja o aparato repressivo passou a anistia e 10 anos depois ele estava operando 89 na campanha do Lula na campanha do Lula 89 então nós vivemos num país em que a persistência do caráter repressivo do Estado é extremamente forte porque é parte da cultura do Estado o Estado é construído concebido como uma é a organização como se dizia na teoria antiga da força das elites dos capitalistas contra os assalariados contra os trabalhadores contra os pobres é então sempre tudo a mais é quer dizer se a atenção sobre a tecnologia para a vida do que a empresa de uma nova inscrição para essa história da gente que o regime fechou em 68 se você pega o relato do Maranhão em 64 do Maranhão juntar um nível de legislação de agressividade depois você está dando um outro extremo que é ainda em plena nova república um cotidiano de violência sistemática de violência sistemática com tabela de pistoleiro para matar um tem uma abrindo um parântese na sua tinha uma cidadezinha do Bico do Papagaio chamava Centro do Augusto depois como os goianos são muito próximos dos gregos virou Augustinópolis então Augustinópolis tinha uma espécie de bolsa de valores ali se juntava ela era a vila era uma cidadezinha mais central todo o viajante que passava pela região do Bico do Papagaio para qualquer um dos povoados para Araguatins para Itaguatins para Sampaio para o centro dos mulatos tinha que passar por Augustinópolis então lá existia uma bolsa de valores tinha uma tabela quer dizer quanto custa um bispo tá quanto custa um padre quanto custa um dirigente sindical quanto custa uma freira então isso já se dá na nova república nós levamos a deputada Irma Passoni daqui da periferia de São Paulo da zona sul que foi eleita na primeira leva de na primeira bancada do PT em 82 ela assumiu em 83 ela participou de manifestação em Augustinópolis e o carro dela foi apedrejado e isso era 83 84 ou seja quer dizer o estado seguia operando às vezes por instrumentos formais tipo Getat Grupo de regularização do Araguaia Tocantins e às vezes com esse subestabelecimento em que eu sou um policial fardado de dia e de noite eu faço um serviço como hoje ocorre no Brasil no campo e nas cidades como é que foi o primeiro contato que vocês tiveram com a ideia do PT na fase de articulação estreta eu acho que pegando a sua questão sobre autocrítica eu acho que entre as organizações que mantiveram o laço entre os seus militantes e tinham chegado a essa conclusão eu acho que entre elas a que melhor compreendeu o fenômeno o que estava acontecendo a partir do ABC fomos nós e aí daí a adesão de boa parte dos militantes para a proposta que estava nascendo porque a ideia do 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 arte do 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 autor do ator principal convergia com aquilo que nós nós já tínhamos deliberado, digamos assim, e estávamos cada um fazendo no seu campo, seja aqui na Zona Leste, por meio do Instituto Sete Sapiense, por exemplo, seja pela Pastoral Operária, que o Beto saiu de Vitória e veio para o ABC, seja no Rio Grande do Sul, companheiros que inclusive haviam sido militantes de outras organizações e dentro da prisão se aproximaram desse núcleo a que eu me referi, da ELN, seja no meu caso, por exemplo, atuando na região rural, no campo. Então, nós vimos com simpatia as primeiras movimentações e buscamos os contatos. Era muito interessante, por exemplo, o pessoal de Santarém, com quem eu mantinha contato, tinha mais contato com o pessoal do ABC do que com o município vizinho, com Altamira, com Belém, porque o ABC começava a se referenciar como o polo principal que aglutinava, tinha a capacidade de aglutinar aquilo que havia de descontentamento, de indignação, de... era uma... a sociedade estava fervendo. Eu lembro sempre de um exemplo ótimo, que é a importância do ABC e, ao mesmo tempo, para mostrar que o ABC não estava sozinho. Em 1979, enquanto o Lula estava fazendo as manifestações, as assembleias na Vila Euclides, os canavieiros de Pernambuco mobilizaram 250 mil canavieiros numa greve. Ou seja, era o país que estava mexendo. Agora, quem é que tinha a capacidade de congregar isso? Era o movimento operário. Então, nós vamos, aos poucos, dando os passos necessários para descobrir aquilo que o Lula disse. Não dá para fazer o que nós pretendemos apenas com os sindicatos. É preciso de alguma coisa a mais. Então, é preciso de criar um partido, um partido dos trabalhadores. E aí você participou da construção do PT. Onde você estava nesse momento? Eu, nesse momento, morava em Goiânia e começamos a trabalhar. Há uma grande batalha que se trava pela legalização do PT. Porque a legislação era muito restritiva. E eles, na verdade, não imaginaram que a gente seria capaz de superar os obstáculos. Os nove estados. Os nove estados. Os 20%. Os 20%. Alguém disse, talvez o Dulce tenha contado isso para vocês, mas alguém disse, perguntou para o doutor Tancredo. O doutor Tancredo, e esse povo aí do Lula, de que estão querendo criar um partido? E o doutor Tancredo, do alto da sua sabedoria, disse o seguinte, meu filho, não se preocupe com eles. No Brasil, só quem cria partido é o Estado. O doutor Tancredo errou. Porque, quer dizer, eu dizia, lavrava na sociedade, na base da sociedade, um impulso muito forte. E com um movimento operário que estava resolvendo uma contradição que o movimento dos trabalhadores no Brasil não conseguia resolver há décadas, que era o quê? A política econômica da ditadura concentrou em grandes plantas industriais uma soma considerável de operários jovens que já eram filhos dos operários anteriores, que tinham vindo do campo, já eram um movimento operário urbano, nascido na cidade. O Lula, ele vem... O pessoal diz assim, não, mas o Lula é de Pernambuco. É, é de Pernambuco, porque o Lula é o Brasil. Mas o Lula não aprendeu política em Pernambuco, ele aprendeu política dentro de uma fábrica. Foi aí que ele aprendeu. Então, a cultura política do Lula é formada por um movimento operário moderno que era incluído na economia, porque estava no setor de ponta da economia, a indústria automobilística, mas era excluído da política. Então, esse instrumento era um instrumento para resolver a contradição, criar um partido que desse voz a esse movimento operário, que não falava apenas para o movimento operário urbano, falava para os trabalhadores e pelo apoio que tinha da Igreja Católica, ele conseguia falar com os pobres do país, que ela vivia naquele momento, digamos, o momento mais fecundo da teologia da libertação. E as atividades em Moriá, em Moriá, em Estrada? Nós tínhamos um movimento de periferia, um movimento de moradia muito forte, um movimento muito apoiado pelas pastorais, e nós entramos forte nele, com ocupações, tinha uma fazenda lá que chamava Fazenda Caveirinha, e essa Fazenda Caveirinha, ela estava abandonada, ela foi ocupada por um número bastante expressivo de famílias que repatizou o lugar com o nome de Nova Esperança, que é um bairro hoje de Goiânia. Então, nós fizemos filiação, assim, a partir dos núcleos das comunidades de base, mas também a partir das células antigas que a gente recuperava do PCB, do Partido Comunista, que naquele momento vivia uma crise, estava rachando os prestistas e o pessoal que ficou com o Comitê Central, e eu, por exemplo, eu me encontrei, reencontrei, com companheiros de prisão que eram do PCB, foi um componente de prisão em Brasília, e eu vou me encontrar com, por exemplo, um dos principais dirigentes da luta camponesa de Formoso e Trombas, dos anos 50, no interior de Goiás, que morava na fama, a fama era um lugar onde era um bairro dividido por uma linha férrea, ele era, de um lado, eram as casas de prostituição, depois da linha férrea era só família, então, vamos separar as coisas direitinho aqui, e o Geraldão, Geraldo Marques da Silva, morava na parte familiar da fama, ele ajudou muito a gente a organizar, recuperando contatos que ele tinha, porque eles viam na criação dos núcleos do PT, porque a gente filhava, mas formava o núcleo, ele via a célula antiga do PCB que ele tinha participado, que era um modelo de organização muito semelhante, ou o Alaô Figueiredo, que era uma pessoa, o Alaô Figueiredo lia Tomás Mano, era um projeto de obra, mas, eu uma vez, cheguei num encontro do Alaô, com pedreiros e mestres de obra, numa vila perto da Nova Esperança, que estava nascendo, lá a barra ainda estava muito pesada, então, mas já tinha vilas mais estabelecidas, ele estava lendo um operário em construção do Vinícius para os pedreiros, ou seja, você estava fazendo filiação, mas você estava fazendo formação, cultural, política, é um momento muito bonito, muito fecundo, da esquerda brasileira, é aquilo que eu dizia, o PT, que se formaliza no Sion, no 10 de fevereiro, ele é o ponto de encontro entre a esquerda, que havia sido dizimada pelo regime, os sobreviventes dessa esquerda, e o movimento operário moderno, concentrado no ABC, que era a sua principal referência, embora a gente tenha a Mó Levade, tenha o Rio de Janeiro, tenha outros centros industriais, o PT é o momento de encontro daquilo que havia de mais significativo desses movimentos, dessa militância que havia sobrevivido. Então, ele tem a capacidade de puxar. Veja só, no Sion, quando entra pelo corredor, entre os bancos ali, entra a figura, só que o PT é um milagre, mas é um milagre por quê? Ele estava falando, não a partir de uma concepção teórica prévia, ele estava procurando resposta para um problema concreto. Ou seja, é preciso conferir aos trabalhadores brasileiros, construir a partir deles, uma alternativa de organização para a disputa política. política. Então, olha só, ele junta, entra Apolônia de Carvalho. Eu acho que não tem nenhuma figura que cristalize, que sintetize aquilo que de melhor a terceira internacional produziu no Brasil, num militante só. Apolônia. do lado da Apolônia, quem era que estava? Mário Pedrosa. Mário Pedrosa trocava a correspondência com o Trotsky. Ou seja, noutra circunstância, provavelmente, eles se matariam. Certo? Atrás deles, entrava o Mané da Conceição, manco da perna, porque ele tinha perdido a perna em 64, 65. Então, tínhamos nós que tínhamos vindo ou do exílio ou da prisão e tinha essa força nova que a Igreja Católica havia despertado nas periferias da cidade, nos movimentos contra a canistia, no movimento pela anistia. Quer dizer, isso vai se juntando para, digamos, sob a convocação dessa força nova. Mais ainda, quer dizer, você junta aí figuras como Sérgio Buarque, Lélia, Paul Singel, Vefó, Chico Vefó, certo? Então, Antônio Cândido. Então, quer dizer, o PT, ele é o estuário, ele é o 10 de fevereiro, é o momento de encontro. Nós conseguimos fazer aqui aquilo que os peronistas não conseguiram fazer na Argentina, porque lá eles mataram uma geração inteira, 30 mil mortos. Aqui, nós estávamos conseguindo trazer as vertentes mais significativas, de diferentes pontos de vista. o PT nasce não como um pacto ideológico, ele nasce como um pacto político, isso é que é o PT. Por isso que ele deu certo. Por isso que ele deu certo. Se a gente tivesse tentado fazer do PT um pacto ideológico de início, ele teria repetido o partidão, não vingava. então, eu acho isso uma reflexão importante para nós e ao mesmo tempo mostra uma coisa que na sua primeira questão eu me ocorreu isso que eu estou pensando sobre essas coisas agora. é que nesse momento agora que nós estamos vivendo que é um pesadelo que é um governo de liquidação nacional me ocorreu o seguinte que nós estamos vivendo temos diante de nós talvez a possibilidade histórica de de recriar uma esquerda revolucionária no Brasil porque a monstruosidade do que está acontecendo é tamanha que recoloca isso na pauta. E aí eu penso o seguinte e eu pensei muito sobre lembrando Marco Aurélio Alexandre porque se a gente for analisar friamente a esquerda reformista no Brasil ela incidiu muito mais profundamente na vida dos trabalhadores para melhorá-la do que a esquerda revolucionária por uma razão bastante simples a esquerda revolucionária em diferentes momentos da história do Brasil ela foi aniquilada o país da casa grande de Sanzala ele concebe na elite ela concebe o seu exercício de domínio como a aniquilação de quem se opõe então a esquerda revolucionária ela foi liquidada ela foi aniquilada agora com todas as lições aprendidas as que foram a gente não aprende tanto mas a gente tem essa possibilidade de conduzir um processo que possa avançar melhor avançar com mais qualidade então eu vejo que não é um delírio pensar que o consulado do capitão né possa devolver pra a esquerda reformista o que que é o que que foi o PT o que que é o PT é um partido reformista é um partido o que os revolucionários que participam dele entenderam que nesse momento na história o ciclo não é um ciclo de revolução mas é um ciclo de reforma esses foram os revolucionários consequentes pra lidar com a sociedade brasileira tal como ela é e você agora você participou né mas o centro da atuação não era partidário né você estava muito mais ligado diretamente ainda ao ao sim eu fiz um eu articulei essas duas coisas digamos assim eu trabalhava na CPT né em 1980 eu começo a trabalhar na CPT e eu fui o primeiro secretário-geral da CUT de Goiás em Goiás a CUT nasce a partir de duas dois suportes né a organização dos professores da rede pública que naquela época nem podia ter sindicato chamava CPG Centro dos Professores de Goiás e os trabalhadores do campo porque entre 77 e 80 né nós já tínhamos construído uma boa soma de oposições sindicais e já tínhamos alcançado vitórias ganhando algumas direções de sindicatos então eu trabalhei particularmente nisso então o primeiro presidente da CUT de Goiás foi o companheiro Delubre Soares e eu fui o secretário-geral ele representava os professores que era a força urbana né que liderava né e eu trabalhava com os trabalhadores do campo fui o secretário-geral como eu sou uma pessoa quer dizer era mais velho que o Delubre primeira coisa e já tinha uma autocrítica a fazer eu trabalhei no sentido de esse não é o meu lugar então tem que botar é um trabalhador rural aqui não um poeta não dá certo então e aí quem assumiu né depois inclusive foi a presidência da CUT depois do Delubre e tal foi um trabalhador rural resultado desse trabalho que a gente realizava bem no início eu fui o secretário de organização de Goiânia bem no comecinho nós Goiânia é uma cidade curiosa hoje é uma cidade muito muito conservadora mas ela Goiânia nasce rebelde Goiânia ela é uma cidade jovem criada a partir de um conflito entre oligarquias sendo que uma oligarquia era a renovadora que é a oligarquia do Pedro Duvico contra os caiados quer dizer hoje o que que nós temos hoje está os caiados lá de novo ou seja Goiás tem uma história curiosa de 1910 a 1930 o estado foi governado pelos caiados em 30 com a revolução de 30 um cidadão que estava indo preso de Rio Verde para a capital do estado na Vila Boa Goiás Velho era preso político médico foi nomeado por Vargas interventor federal federal em Goiás chama Peludo Duvico um homem de visão formado no Rio de Janeiro na escola nacional de medicina e tal então o Pedro saiu da condição de preso para interventor federal e ele ele governa o estado de Goiás de 30 a 64 ou pessoalmente ou por seus familiares como convém uma boa oligarquia então ele construiu uma nova oligarquia isso ocorreu também por exemplo no Maranhão o Sarney ele ele é a superação do Vitorino Freire o Vitorino Freire era aquele sujeito que ele se elegia deputado federal por três quatro décadas e nas eleições no Maranhão tinha um fenômeno o Vitorino Freire ele largava com 10 15 mil votos na frente de qualquer um e quem eram esses eleitores depois de muita pesquisa os historiadores servem para isso eles descobriram que o grande ato político do Vitorino Freire era no dia 2 de novembro porque ele mandava limpar todos os túmulos dos cemitérios do Maranhão e ele dizia assim esses são os eleitores que não falhou não falhou então o Vitorino Freire ele controlava o ele controlava o cartório do registro civil a sede do nascimento do sujeito o cartório eleitoral e o cartório de óbitos então ele tinha um ciclo quando o Sarney chegou aconteceu um aumento de temperatura lá no Maranhão que pegou fogo nos cartórios todos e o Vitorino Freire nunca mais conseguiu se eleger entendeu então voltando para o Goiás o Pedro do Vico ele faz digamos a modernização do Estado ele percebe que não pode governar Goiás com a capital lá em Goiás Velho que era controlada pelos caiados então ele constrói uma nova capital Goiânia é inaugurada em 1934 ela nasce rebelde então o PT conseguiu captar essa rebeldia de Goiânia e elege o companheiro Darcy Acorce lá de Nova Prata no Rio Grande do Sul em 1985 nós fomos garfados na verdade a primeira é que o PT não é pela pela é nós fomos garfados os caras abriram o urno nós fotografamos os caras abrindo o urno no meio-fio mas o PT não tinha estrutura para suportar a vitória entendeu então o MDB conseguiu levar botou lá o Daniel Antônio que foi o prefeito e quer dizer mais tarde o Darcy se elegeu prefeito aquele que tinha dez anos depois quer dizer precisava de quer dizer a democracia no Brasil tem lá as duas peculiaridades ou seja não basta você ter a lei você precisa ter força no plano nacional esse é um período importante também de construção do partido porque esse é o plano de 85 já quer dizer de 80 primeira batalha legalização 82 e 85 as primeiras experiências eleitorais mas também um momento que nacionalmente você tem que ver em ponto nacionalista muito importante para a definição do caráter do partido do funcionamento do seu programa e você aí já tem uma certa atuação também de diretórios você fala um pouco desse período da construção partidária em âmbito nacional os debates até esse posicionamento porque eu estava falando dos oito mundos da H&M e aí é uma uma situação diferente de outros grupos que entraram como organizações dentro do partido vocês nesse momento entram como indivíduos como militantes e vão atuando uma forma diferenciada em relação a outros grupos nessa construção do partido então eu eu me encontro em 1985 com um cidadão chamado Gilberto Carvalho numa reunião da CPT ele nessa época eu imagino ele devia estar atuando na pastoral operária e ele nós não nos conhecíamos ele participou da assembleia da CPT ele sabia que eu já estava militando no partido e tal e aí ele chegou e falou mas você não pode ficar aqui você precisa de de ajudar a gente num âmbito maior e o fato concreto é que em seguida no ano seguinte o quinto encontro é 87 dois anos depois nós temos aí mediando a campanha de 1986 que era a campanha da constituinte então a gente faz e eu fui candidato fui candidato da constituinte inventei um 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 slogan que que foi ainda bem apropriado por alguns outros companheiros a luta faz a lei era a minha a minha chamada e eu fui o mais votado do dos candidatos do PT do do Goiás só que nós não alcançamos o o tal do quociente eleitoral nós fizemos somando todos os votos o PT fez 80 mil votos era muito voto mas precisava de 82 mil para fazer o primeiro o primeiro nome bem então é isso me permitiu que nessa época eu fazia parte da maioria articulação do 113 essas coisas então nós tínhamos a perspectiva do quente encontro a renovação do diretório e eu fui escolhido para vir para executiva como secretário agrário que nós tínhamos tido o primeiro secretário agrário era Mané da Conceição depois era uma coisa absolutamente sem estrutura não tínhamos condição nenhuma de de trabalho depois ele foi ocupado pelo companheiro Geraldo Pastana que era uma das expressões mais significativas do movimento sindical do campo ele foi dirigente presidente do sindicato de Santarém e ele foi secretário agrário durante o período e aí eu assumi a secretaria agrária nacional na executiva a partir do quinto encontro quando o Zé assumiu a secretaria geral o Zé de Seu então o o trabalho nosso ali estava voltado digamos assim para articular primeiro uma uma aproximação com a Contag a Contag era refratária ao PT porque a sua direção ela tinha uma identificação ainda que não filiados formais mas tinha uma identificação com o PCB o pessoal que o Zé Francisco o Urbano as duas principais lideranças eram tinham digamos faziam parte digamos assim da audiência do PCB que tinha com justiça né sido fundamental na criação da Contag ainda antes do golpe é bom lembrar que a Contag nasce em 64 poucos meses antes do golpe né essa era a primeira tarefa digamos assim nós tínhamos ampliado a nossa presença digamos do novo sindicalismo com as novas oposições sindicais com os novos sindicatos a partir de experiências como a do sindicato de Santarém como a da federação dos trabalhadores rurais de Goiás que era uma federação também significativa a movimentação no sul também era uma movimentação importante tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina como no Paraná nós elegemos o Pedro Tonelli e aí o MST o João Pedro ele trabalhava dando uma assessoria ele não ia para a Goiânia ele não vivia em Goiânia mas ele ia para a Goiânia regularmente que ele dava assessoria econômica a CPT assim como eu dava assessoria política só que morando em Goiânia então estava ali então nós vamos dando os primeiros passos no sentido da criação do Movimento Sem Terra então a criação do Movimento Sem Terra é inseparável do apoio da CPT porque ela tinha nesse momento presença em 22 estados do país já então era uma rede importante para a articulação agora é evidente o trabalho que gera o movimento vem de uma vertente que fica a raiz histórica dentro do Máster do Brizola etc no sul do país e aí que eles é daí que eles ganham a força que vai resultar no Congresso de Curitiba que é o Congresso de Fundação deles com o outro tal o Movimento Sem Terra ele é um interlocutor permanente da Secretaria Agrária Nacional do PT nós tínhamos um coletivo que contava com o Avelino Ganza que vinha do movimento de Santarém nós tínhamos o João Pedro nesse coletivo e nós tínhamos o Graziano o Zé Graziano e tínhamos mais tarde o doutor Zé Gomes pai do Graziano que vai se aproximando de nós pela aproximação que ele teve com o Lula e ele estava convencido que Lula era a única possibilidade depois da experiência frustrada que ele próprio viveu na Nova República que ele ficou 11 meses do governo Sarney de se encaminhar a um processo de reforma agrária no país e tínhamos o Plínio o Sampaio nesse coletivo então nós chegamos a ter a partir da constituição do núcleo agrário nós tínhamos o Petonelli nós tínhamos a Lucie nós tínhamos o Geraldo Pastana depois o Valdir Ganser camponeses Adão Preto Marangon gente que veio do movimento de trabalhadores e que foram fazer a representação desses movimentos portando a estrela do PT na Câmara Federal o que que significa isso? significa nós estávamos trazendo abrindo espaço para aquilo que a gente desejava quer dizer num país em que os grandes movimentos históricos de luta por liberdade sempre foram feitos por intermediários pega por exemplo o movimento abolicionista para ficar nele por que que não existiam como existiam poucos negros dentro do movimento abolicionista? porque a sociedade era opressiva demais e isso se repete quem são os camponeses brasileiros? eles são os herdeiros sociais dos escravos então o PT ele surge para afastar os intermediários e colocar Djalma Bon no congresso Jair Menegheli no congresso Adão Preto Geraldo Pastana Valdir Ganser Pedro Tonelli Lucicio Inés gente que vinha do trabalho concreto então eu julgo a partir dessa observação quer dizer o PT ele cumpre nesse momento talvez seja um momento alto de realização de uma proposta em que nós tínhamos conseguido êxito de constituir uma ferramenta de transformação da sociedade brasileira por meio democráticos abrindo espaço para que a própria voz dos trabalhadores se fizesse ouvir sem intermediações ao fim ao cabo a voz do Lula é que sintetiza isso ele é o metalúrgico falando não é o advogado do sindicato do metalúrgico falando nessa república de bacharese é interessante porque você uma coisa forte dessa relação da identidade do PT nessa relação com os movimentos sociais é a ideia da autonomia então quando você fala do produtivo é uma engenharia institucional que você ao mesmo tempo tem uma relação orgânica com o desenvolvimento mas você tem essa concepção da autonomia que é muito diferente da tradição predominante da esquerda brasileira esse é um elemento eu costumo frisar muito isso porque eu penso que nós vivemos naquele momento uma relação prática que eu chamaria de superação de uma concepção que nós herdamos que era do sindicato como corrente de transmissão e não é no fundo quer dizer nós e aí vale para os fundadores do PT da tradição da terceira internacional como dos trotskistas da mesma tradição ele era exatamente igual o sindicato para uns e para outros era corrente de transmissão do partido o PT significa na experiência concreta uma superação dessa relação porque houve até em determinado momento eu diria uma radicalização no sentido contrário o PT virava dentro do congresso a corrente de transmissão dos sindicatos o que está o que é um equívoco também no entanto isso foi real certo então nós chegamos por exemplo em 1989 na gloriosa campanha que o Lula diz assim ainda bem que nós não ganhamos no meio de agosto Lula crescendo tal estava ali atrás do Brizola mas estava crescendo aí chega a notícia que o Movimento Sem Terra vai iniciar uma onda de ocupações aí o pessoal entrou em pânico não mas não pode fazer isso pode 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 ser por quê primeiro porque o Movimento Sem Terra a turma do João Pedro dizia assim nós não estamos pedindo licença para o PT para fazer a ocupação nós estamos avisando o PT que nós vamos fazer a ocupação aí quando perguntaram para o Lula e agora como é que faz se é a resposta foi essa se é para impedir de fazer a ocupação eu não quero ser candidato então quer dizer nós estamos diante de uma experiência nova que se constituía a partir de uma cultura política que tinha agregado uma dimensão interessante porque as esquerdas brasileiras ou elas foram que nos precederam ou foram rupturistas ou quando puseram os pés na institucionalidade era assim eu me lembro entrou na cela onde eu estava com até o Genuíno estava nessa cela lá em Brasília chegou uma leva de presos novos ligados ao partidão e um deles era vereador e aí o chamava Valmi falou assim mas você você é ligado ao PCB mas qual foi a legenda que você não eu sou do MDB o partido mandou outras pessoas para a arena quer dizer às vezes às vezes você tentar disputar espaço numa institucionalidade tão estreita como uma ditadura feroz como é até passados tantos anos a gente olha com digamos benevolência mas para nós quer dizer eu tinha 24 anos eu queria enforcar o cara então o quer dizer essa experiência Alexandre me parece que realiza durante um determinado período um uma proposta que a nosso juízo era uma das razões fundamentais digamos assim da criação da existência da justificação histórica do PT mas a campanha de 89 você já é dirigente nacional do partido já está aqui como é que você atua na campanha Então, eu na campanha de 89 Eu fui parar na área de comunicação Junto com o Guchiquem E a nossa primeira O nosso primeiro desafio Era arrancar um sorriso do Lula Era muito difícil Achar uma fotografia Do Lula rindo Então o pessoal dizia assim Com essa cara não dá pra ganhar Nós fomos Comprar uma fotografia Que está bem no painel ali Da fundação do auditório do Lula Compramos uma fotografia Que alguém Provavelmente escondido Fotografou ele sorrindo Aquilo ali Depois eu mostro pra vocês Era quase uma gargalhada Compramos dos arquivos da Folha de São Paulo Pra poder usar uma fotografia do Lula Com a cara um pouco mais amigável Agora, eu caracterizaria assim A campanha de 89 Nós Temos que Lembrar No campo popular Nós tínhamos uma campanha Digamos De uma esquerda Trabalhista Liderada pelo Lula Que utilizou a campanha De maneira Dentro da concepção Que ele tinha De uma maneira Eficaz Pra construir o PDT Pra ampliar Digamos assim As bases do PDT Como o Brizola Não tinha os mesmos A mesma perspectiva Que nós tínhamos Então ele criou O PDT Ampliou o PDT Melhor dizendo Que já tinha As suas bases iniciais No Rio No Rio Grande do Sul Com características Digamos Mais Acentuadamente Trabalhistas Ele foi Entrando Nas outras Regiões Ele foi achar Por exemplo Achou o Neiva Moreira Lá no Maranhão Um representante Do trabalhismo Tradicional Etc Aí ele vai Para Mato Grosso Aí ele pega O latifundiário O cara do PDT De Conceição do Araguaia No sul do Pará Ele era Um dos dirigentes Da UDR Então O PDT Foi Digamos Tornando Sua feição Do ponto de vista Do extrato De classe E das concepções Uma coisa Muito mais Conservadora Esse é um aspecto O outro Nós estamos nascendo O Brizola Ele não conseguia Compreender Como uma pessoa Da importância Histórica dele Com tudo que ele tinha feito Pelo país E tal Ter que se confrontar Com esse Metalúrgico Sem dedo O sapo barbudo Para disputar A presidência Da república Como é que Havia Dentro Desse campo Popular Alguém que não Conseguia entender A importância Dele próprio Do Brizola O Brizola Ao chegar Ele não conseguia Entender O país Para onde ele estava Voltando Com clareza Quer dizer O próprio movimento Político Econômico Histórico Da sociedade Brasileira Tinha gerado Essa outra força Então nós fomos Crescendo O Lula Chegou com 300 mil votos À frente Do Brizola Na campanha De 89 Eu me lembro Aqui no comitê Que era aqui perto O Vladimir Palmeira Que estava na direção Nacional na época Ele entrou Na sala do comitê Onde eu estava E disse assim Nós passamos O segundo turno Ele fez os cálculos Antes de sair O resultado oficial E a gente não conseguia Acreditar Porque a gente Achava que o Brizola Ia largar Com uma diferença Bem Nós tivemos Uma experiência De comunicação Extremamente importante Para a história Do PT Que eu acho Que num certo sentido Para a história Da comunicação Política Das campanhas Eleitorais Foi a experiência Da Rede Povo Essa experiência Ela conseguiu Uma proeza Que foi estabelecer Com uma militância Realmente existente Não é uma militância Fictícia Essa que às vezes Hoje em dia A gente agita Porque a militância Isso é sempre Está na boca Dos dirigentes Para afagar Os ouvintes Que estão ali Mas ele sabe Que está falando Com uma coisa Que perdeu Na melhor das hipóteses Na melhor das hipóteses Perder o vigor Certo A gente tem sempre Que reverenciar A militância do PT Não há dúvida A respeito Porque não tem Nenhum partido Que se compare Bastante Olhar Eu estava vendo Ontem Uma pesquisa Do Marcos Coimbra Preferência partidária 16% O PT é o meu partido Qualquer outro partido Está lá em Dois Três Um e meio Mesmo Mesmo o partido Do governo Esse Que dizem que é um partido PSL Então A rede povo Ela dialogava Com uma militância Realmente existente Que Repercutia De uma forma Muito forte Um discurso Extremamente criativo E leve Que a rede A rede povo Introduziu Humor Música Certo E botou A cara Da população brasileira Nós tínhamos Cinco minutos E era uma coisa Sensacional Porque hoje A gente vê Essas giringosas Eletrônicas A gente pagava Passagem Todos os dias Para Um companheiro Levar Debaixo do braço Um videocassete Para lá Para o TSE Para dar o ok Para mandar Embratel Para fazer a veiculação Mas tinha um aspecto Interessante Que é O O primeiro programa Foi para o ar Maravilha A rede povo Causou um impacto Enorme E Nós estávamos lidando Com o Cornof Que era Um programa Moderníssimo Com todos os meios Tecnológicos Estava Usando bem O talento criativo Dos profissionais E A burra Muito dinheiro Então nós mandamos O primeiro programa Mas a gente não tinha dinheiro Para pagar o segundo Programa Aí tem uma história Ótima Que é No Dos programas Seguintes O ambiente Em que o Colo Se dirige Para a população Recebe uma luz Assim De trás Sabe Do alto Que passa aqui Iluminando o Colo De trás Para frente Assim Pelo perfil Dele Jove E tal E a gente notou Que Estava muito parecido Com o programa Que o Lula Tinha aparecido A primeira vez E tal Que também tinha Essa mesma luz Mas Tinha uma diferença Entre os dois É que O O Programa do Colo Tinha sido Produzido Porque eles Observaram o nosso Quem era A A A Que dirigia A Campanha Do Colo Era a Mãe Do Gabriel Pensador Como é o nome Dela Enfim É Foi Aquilo foi Produzido Tal Já o nosso Era um problema Mesmo Que tinha Furado o forno E vazou A luz Sobre o Lula Com A luz Do céu Assim Mas aí Nós Conseguimos Pagar Os problemas Inclusive Com a ajuda Do Vladimir Palmeiras Que ganhou Um prêmio Desses dias Não sei qual Que era o prêmio Na tradição Já Pois é O Vladimir Tinha ganhado Sozinho Um prêmio Grande Tal Né É Foi uma coisa Considerável O voto Aí Ele ajudou A campanha O Para pagar Despesas A gente já tinha O Paulo Camudo Devia estar Desesperado Voluntariamente Aí nós tivemos Literalmente Aquilo que havia De mais significativo De mais amado Pelo país Os rostos As vozes E tal Nós conseguimos Gratuitamente Isso foi uma coisa Absolutamente Bonita Espetacular Porque Qual é O candidato A presidente da república Que pode Contar com Gilberto Gil Contar com Chico Buerque De Holanda Num Um jingle Né Um jingle seu Cantando Lula lá Então Foi uma coisa Que mobilizou Falou com a sociedade Não era apenas Quer dizer A militância Do PT Que via O programa Se empolgava E ia com mais força Para as tarefas Do dia seguinte Mas Mais do que isso Quer dizer Ampliou Porque ele Pegou um Um recorte Sobretudo de classes médias É bom lembrar Né Porque A classe popular Votou no colo A classe popular Votou no colo Né Porque eles fizeram Já só dizer assim Agora tem um negócio Que chama fake news Não é exatamente Para nós Não é uma novidade Porque os caras Vestiram a roupa Do No sequestro A estrela do PT Do sequestrador Do Abílio Diniz Os caras Os caras Entravam na casa Dos Das pessoas Com uma trena na mão Medindo Isso aqui Se o Lula ganhar Vai ficar Para 50 famílias Não sei o que Entrar em sua casa Essas coisas todas Quer dizer Não é exatamente Você tem tecnologia Agora se faz isso Com a tecnologia Mais rápida Mas isso nunca Nunca Não é exatamente Uma novidade É preciso saber Como você trabalha Para enfrentar isso Com os novos meios Então eu diria o seguinte Para fechar Essa coisa da campanha De 89 Evidentemente Nós sofremos Uma derrota eleitoral Mas o partido Se credenciou E Lula Se credenciou Como uma alternativa Para o país Com um programa Que era um programa Generoso Não foi o melhor programa Que nós fizemos Ele era Bastante Digamos Tinha mais claros Do que preenchidos Mas com um programa Avançado Quer dizer Na boa Tradição Que o PT Tinha construído Ao longo De nove anos De vida Mas de muita Participação E com uma linguagem Bastante Eficaz Pedro Tierra Nasceu na cadeia Nasceu na prisão Meu primeiro livro Foi escrito Ao longo dos cinco anos Em que eu cumpri Praticamente Aqui Em São Paulo Tem coisa escrita Em diversos lugares A maior parte No Carandiru Já tinha condições Para isso Algumas coisas Poucas Porque Era extremamente difícil No No Doicode No hipódromo Algumas coisas Se perderam Também Enfim Mas não foi uma grande perda Para a literatura brasileira Não pode ficar Sossegado E O livro Ganhou Corpo Na verdade No período Final No Barro Branco Então Eu Eu concebo Na minha poesia Como uma dimensão Da minha relação Com o mundo E Como uma Atitude Militar Diante Diante Da vida Eu Não gosto De Parnasianismo As perfeições Não acho Que isso Me Forneça Para o leitor A minha visão Do mundo Eu escolhi Esse nome Porque Como parte Da proposta Digamos assim A palavra Pedro Se fala Da mesma maneira Em Português e espanhol Que são As línguas Dominantes No continente E eu sempre Desde quando Eu comecei A escrever Eu parti Da percepção Seguinte Que Escrever poesia No Brasil Era Imitar O gosto Europeu Nós Ficamos Até O movimento Modernista Em 22 Copiando Os modelos Franceses Particularmente Francês Os grandes Poetas Que nós Estivemos No período Até aí Eram Inspirados Nos modelos Europeus Portanto Com as costas Viradas Para a América Latina O Brasil Não se relacionou Culturalmente Com a América Latina Nós éramos Durante um movimento De libertação Que sacudiu O continente Nós Seguimos Sendo O império Escravocrata Com As costas Viradas Para o continente E isso se reflete Na produção Cultural Do país Então Eu fiz a escolha De Voltar O olhar Para a poesia Para a literatura Que se escrevia No continente E Trabalhar Digamos Dialogando Com ela Eu aprendi Espanhol Muito cedo Para a minha Felicidade Aí fui conhecendo A Meruda A poesia De Vallejo A poesia De Gabriela Mistral A poesia Dos cubanos Cintio Vittier A poesia Dos argentinos Tem um cara Pouco conhecido De vez Melhor conhecido É um argentino Chamado Spumberg Excelente A poesia De Borges A poesia Que vira Canção De Félix Luna Ariel Ramirez Então eu Escolhi O sobrenome Aí eu pus Em espanhol Para fazer a marca O laço Pedro Tierra Em espanhol Em parte Também Para Entendendo Que é uma forma De devolver Para a sociedade Brasileira Para a gente Para a qual eu escrevo Tudo aquilo Que eu recebi Dos movimentos De trabalhadores Do campo Porque a pessoa Não, mas você Só foi mexer Com o trabalhador Do campo Depois saiu Da cadeia Não Meu pai Era trabalhador Do campo Quando eu Caí Na clandestinidade Foram os trabalhadores Do campo Que me acolheram Para escapar Da polícia Em 1969 Então eu tenho Esse vínculo Tem um conjunto Grande De poemas Que foram escritos Voltados Para Refletir Sobre Convocar Sensibilizar Registrar Fazer Pensar Sobre as lutas Do campo No Brasil E Por outra parte Entendendo a polícia Como Uma forma De militância Sempre eu tive A preocupação De Não resvalar Por uma prática Que é muito comum No Brasil Que é Um sujeito Em fileira Um bocado De frase E E E acha Que aquilo é verso E na verdade Ele está fazendo Panfleto E não se pode Confundir as coisas A literatura Ela tem que ser Lidada Com Com Muita Eu diria assim Para sintetizar A indignação É má conselheira Para produzir Um poema Você pode Até Produzir A indignação No outro Mas você Não pode Fazer Da sua Indignação A matéria Prima E botar Ela ali A seco Que você Não produz Literatura Não dura Quinze dias Então Literatura É trabalho Alguém Me perguntou Por que Que a sua Geração Não Produziu Por exemplo Memórias Ducati Eu Talvez Por comodidade Respondi Dizendo Nenhuma Literatura Produz Dois Graciliano Ramos No mesmo Século Numa coisa Segundo O memória Do cárcere Ele foi Redigido A partir Das notas Nos anos 50 Ele foi Publicado Em 53 Sobre Fatos Relativos A 1936 Isso é Literatura Isso não é Panfleto Provavelmente Se ele Tivesse Largado A público As anotações Que ele fez Em 36 Ele não teria Produzido Um dos monumentos Mais altos Da literatura Brasileira Que é Memórias No Cárcere Aí Alguém Faz uma pergunta Mais recente Dizendo Sim Mas a sua Geração Produziu O que Que é Comparável A memória No Cárcere Não tem A literatura Que se produziu Depois do golpe De 64 Não é Uma literatura De uma só Assinatura Então Outros escritores Escreveram Sobre outro País Então Você tem A primeira expressão Cultural Que se levantou Contra o regime De 64 Não foram As letras Não foi a literatura Foi o teatro Naquela época Naquela época O teatro Era uma expressão Relevante Na vida cultural Do país Ele não tinha sido Digamos Tragado Pelo mercado Ele era uma expressão Que Formava A opinião De maneira Muito Muito Sólida Nós temos Uma trajetória De produção Teatral Que precede O golpe dos anos 50 Você tem Eles não usam Blackjack Por exemplo Que é De 59 Do Guarnieri Depois do golpe A primeira expressão Teatral Que Que vem É um Espetáculo Que não podia ser De outra forma Chamada Liberdade Liberdade Que é uma montagem De textos Organizada Pelo Flávio Rangel E pelo Milor E foi encenada Com muita repercussão E tal Tinha Tereza Raquel Paulo Tram Grandes figuras E o Opinião Então A literatura De romance Do período Ela vem Ela vem Pela mão De Antônio Calado Carlos Oito Oconi Que escreveu Um livro Que é Ele devia ler Mais aquele livro Do que esses outros Que o Oconi Produziu depois Que foi um declínio Que chama Pessar Travessia Tem Do Avalovara Do Osman Lins Tem Aí Você tem o Zero Do Loyola Você tem uma profusão De produções Literárias Mas Dispersas Muita gente Produzindo E produzindo Coisas muito Interessantes Clarice Desperto Antes ainda Uma figura Fenomenal Que devia ser Mais lida Pelos brasileiros Não é No período Do golpe Mais Que precede Mas é Cecília Que produz Uma coisa Fantástica Que é O Romanceiro Na Inconfidência Então Eu sempre tive O cuidado De Mirar Isso aí Porque Nós temos Uma produção Literária De altíssima Qualidade Nos anos 50 Foram muito Generosos Porque você tem Drummond Produzindo Você tem Maranhosa Produzindo Você tem João Cabral de Melo Neto Morte e Vida Severina Que é de 54 Mas ela ganha Vulto Porque ela vai pro teatro Ela vai pro Tuca É em 66 Depois do golpe Então ela vira Quer dizer Ela verbaliza Ela encena Um drama Que Morte Civilina Traz Espelhando A realidade Do Nordeste Traz isso Pro grande centro Enfim Então a produção Que eu Realizo Na prisão Ela busca ser O mais Asséptica possível Asséptica não é o termo Mas o mais desprovida De ornamentos Então os poemas Do povo da noite Que a fundação Fez aqui As edições Mais recentes É até interessante Porque Os poemas Do povo da noite Tá na quarta edição Isso no Brasil É uma raridade Considerando O tema Que aborda Então É uma coisa Que chama a atenção Mas os poemas Do povo da noite São poemas É um livro É um livro difícil Livro Que Porque Ele descreve O dia a dia Dos prisioneiros Durante o período Mais duro No período 72 77 Quer dizer O período Médici e Geisel Então é É um É uma É uma galeria De poemas Dedicados A companheiros meus Que Foram assassinados Então Isso Torna o livro Um livro Que não é precisamente Um livro Muito atrativo Mas Eu continuo pensando Que é um livro Necessário Minha Relação Com A escrita Eu diria o seguinte Faz parte Do que Pode-se dizer Agora Passados Tantos anos Que foi uma Estratégia de sobrevivência Escrever Foi um ato De Para resistir Vivo Mais ou menos Inteiro A gente imagina Às vezes Que Que saiu De uma experiência Dessa Inteiro Mas Às vezes A gente É posto em xeque E se dá conta De que Parte Isso É uma ilusão E eu penso Aqui A cultura Ela Se expressa Nas Diferentes Formas Pode Às vezes Tratar Dos temas Mais Mais Imediados Mas tem a Obrigação De cortar Mais fundo E além Do texto Do jornal Além do texto Do relatório Os relatórios Os jornais Os depoimentos São necessários Mas eles Não cumprem O papel Que a literatura Pode Cumprir Então De fato Nós não tivemos Na nossa geração Alguém Da Altura Do graciliano Assim como os russos Não fizeram Outro Tostoyevsky Enfim É isso Agora Para trazer Essa discussão Para perto De nós Para a nossa Conversa Uma vez Uma pessoa Disse assim Você escreve Muitos poemas Para o PT A minha resposta Foi Você acha que O PSDB Vale um poema? Eu até quero Depois No final da nossa Conversa aqui Eu Separei um poema Aqui Para ler Para nós Porque eu acho Que ele não é um conflito Ele é um poema É uma coisa Feita Pensada Para durar Que é uma característica Mas olha Quando eu Recebi uma visita Imprevista Eu estava no Carandiru Em 1974 Minha família Morava lá No norte do Goiás E eu tinha Visitas Muito Esporádicas Do meu irmão Que morava Em São Paulo Frade Dominicano Ele Separava Uma vez por mês Pelo menos Ele ia me ver Então eu tinha Os outros três Fins de semana Eu não recebia visita E às vezes nem descia Para o espaço Reservado Para as visitas E um dia Eu estava na cela Não tinha descido Para as visitas E alguém Chega E bate Você tem Tem visita Para receber Eu Não estava esperando E disse Aí eu me dou De frente Com uma figura Com a arquitetura De passarinho Chamado Pedro Casaldáliga Um catalão Nascido em Balsarene Que é uma aldeia De Milano Mais ou menos Perto de Barcelona Era o bispo De São Félix Do Araguaia Pedro Nunca tinha me visto Soube da minha existência Pelo bispo Da minha cidade Teve por ele também Notícia Que eu estava no Carandiru E aí resolveu Me fazer A visita Perguntado lá Na entrada Ele falou assim Eu vim visitar Todos os presos Políticos Éramos 42 E entrou E houve uma Uma identificação Muito grande Então conversamos E dali Ele já conhecia Alguns textos Que eu tinha Tirado clandestinamente Na prisão Com a ajuda De uma figura Indispensável Na minha vida Chamada Luiz Eduardo Greenhalck Que Essa é uma coisa Uma história interessante Porque naquela época Se fabricava No Brasil Uma caneta Bic Que não é essa Do capitão Ela era amarelinha Opaca Com a tampa azul E eu passava a semana Escrevendo Que foi uma técnica Que me foi Ensinada Pelo companheiro Mané Cirilo Que era o seguinte Digamos que fosse Um papel como esse Ele Botava Escreve um texto aqui Me dava o texto E aí eu escrevia Nessa página Aí ele Fazia isso Agora escreve O mesmo texto Aqui Aí Eu escrevia Ele Agora escreve Aqui E depois Aí Ele ia Eu falei Mas pra que isso? Ele falou assim No dia Que você precisar De comer O que você escreveu Você vai entender Então Eu escrevia bem Mildinho Num papel Assim Dividido por quatro Né? E enrolava No No tubo Colocava Dentro do tubo Da Caneta Bic E O Luiz Eduardo Ia visitar Então Eu trazia uma caneta igual Ele passava a caneta A caneta dele pra mim E eu passava a minha caneta Com os poemas Pra ele Aí ele foi colecionando Isso Fora Isso Tem outro método também Que era O Aí o Que era Eu nunca fumei Nem maconha O que dizem É um prejuízo Né? Aí eu Mas eu pedia Mas de cigarro Como o preso Tem tempo Pra tudo Porque ele não Ele Não tem outros compromissos Né? Não tem que sair De um lado pro outro Né? Assim Quer dizer A prisão tem esse aspecto Né? Você Você tem que aprender A conviver com as pessoas E você tem que saber Como você Administra O seu tempo Tem que aprender Como ver com as pessoas Porque não tem aquela De marido e mulher Ou De amigo Que se resolve Porque se você brigar Com o cara Não dá pra você sair Bater a porta E deixar o cara lá Não Ninguém vai sair Então Você tem que saber Como é que é Que você vai administrar E o seu tempo Porque se você não souber Administrar o seu tempo Você enlouquece Então Por isso que eu digo Que Com os poemas Do povo da noite Você é um cara Normal Como é que você é Um cara Normal Tendo passado Pelo que você passou Primeiro Vamos tirar A Precondição Aí O pressuposto Eu não sou um cara Normal Mas O ato de escrever Foi Fundamental Para Alcançar Um mínimo De equilíbrio Para seguir Vivendo Né Então O O Essa Esse exercício Né Que a gente fazia De dar troca Das canetas Eu fazia assim Recebia um maço De cigarro Que era outra forma Né Aí Aí eu tirava O fumo De cada um Dos cigarros Colocava um poema Escrita ali Botava fumo De novo Deixava ele inteirinho Né E Saia dentro Do maço De cigarro Que às vezes Saia pela mão Do Luiz Às vezes saia Pela mão De familiares São de cigarro Não deram Porque E cigarro É fundamental Vendo a cadeia Porque cigarro É moeda Então eles Quer dizer A guarda Não tem problema De deixar entrar Cigarros Né Uns carcereiros E tal Mas não tem problema Bom Então É Quer dizer Como vocês veem Tudo isso é um exercício De resistência Né Outra forma Né Era Pega A forma De resistência De como é que se Administra o tempo Né Se você Riscar com o giz Um tabuleiro de xadrez No chão Né E fazer As peças Do tabuleiro de xadrez Com Miolo de pão E papel higiênico Aí você Modelava Né As peças de xadrez Para jogar xadrez Com Algum Algum Parceiro Que tinha Tivesse familiaridade Se não se ensinava E tal Né Ou então Que estava na sala Do lado Que aí Você Dá o lance E o cara lá Faz o dele também E aí Joga de uma cela Para outra Era possível Em alguns lugares Era possível Bom Então Então o Quer dizer Esse exercício Ele é Indispensável Isso fez com que Quando eu encontro Pedro Eu já Já tinha Já tinha Mandado Para fora Uma quantidade Considerável De poemas E ele Falou assim Eu vou Traduzir E eu vou Fazer o prefácio E ele Cumpriu isso Saiu O pessoal Juntou Todos os poemas O Luiz Eduardo Levou para ele O conjunto Dos poemas Ele Fez um prefácio Depois Ele fez Ele próprio Fez uma tradução Para o espanhol E ele Se encarregou Da publicação Em Salamanca E tal Numa edição Eu ainda Não tinha saído Da prisão Quando ele Ele fez isso Quando eu saí Nós viramos Parceiro Então Eu fui trabalhar Na CPT Que era uma referência Ele era uma referência Extremamente importante Para a CPT E eu Morava Na mesma casa Que um cara É um jornalista Grande figura Humana Que já falecido Antônio Carlos Moura O Moura Era uma espécie De embaixador Do Pedro E o Pedro Era uma personalidade Política Indispensada Naqueles momentos Sempre Fazendo Uma Uma defesa Brilhante Transigente Das lutas Dos trabalhadores E Goiânia Era o ponto de contato Entre Pedro E a civilização Porque São Félix Imagina Era A gente tem uma ideia De Goiânia A Barra do Garças Na fronteira De Mato Grosso Com Goiás Somam mais ou menos 600 quilômetros De Barra do Garças Para São Félix Do Araguaia Estrada de chão Era 900 quilômetros Então era um Completamente isolado Do mundo Ele podia vir De vez em quando Ele vinha Quando não vinha Por ônibus Ele vinha num avião Teco-teco Do Tomás Tomás pilotava o avião Trazia ele E aí ele ficava Para fazer as coisas dele Em Goiânia Então nesse período Em 1979 No ano da Anistia Nós lançamos Um trabalho Chamado Missa da Terra Sem Males É um poema Litúrgico Que nós fizemos Uma divisão De tarefa Eu me entendo De missa Eu não sou religioso Então você cuida Da liturgia Que eu cuido Da história Eu não sou historiador Também não Mas disso aí Eu me aproximo Então Aí fizemos Esse texto E foi um texto Que teve uma repercussão Muito grande Porque falou muito Com a América De língua espanhola Teve imediata Uma tradução Era esse momento Era um momento De muito diálogo Nesse ano Por exemplo Nós tivemos A visita aqui Do Gustavo Gutierrez Que é um dos fundadores Formuladores primeiros Da expressão mesmo Da teologia da libertação Peruana Me chamou Eu me encontrei Com ele uma vez Não sei o que Um comunista Estava fazendo Em seminário jesuíta Lá em Taicí Ele era Uma figurinha Dessa altura Parecia Era a cara Do São Tomás de Aquino Cara de índio Sem pescoço Brilhante Na fala Uma coisa impressionante Então Missa da Terra Sem Males Teve essa Digamos Essa audiência Eles tinham Um centro De publicação Que funcionava Em Lima E depois Mandava para Nicarágua Onde O cardenal Estava Atuava Lá em Em Solentiname Bom E Nesse ano Eu Encontrei com o Fernando Moraes E o Fernando Moraes Pegou os poemas Do povo da noite Já traduzidos Pelo Pedro Casaldáliga E levou Para a Casa das Américas E onde ele recebeu uma menção honrosa Não ganhou o prêmio O prêmio foi Destinado a um coletivo De escritores jovens cubanos Chamava Areito E o livro Esses Esses escritores cubanos Moravam nos Estados Unidos Então os cubanos Deram a ele o prêmio Para um trabalho Chamado Contravento e Mareia Nessa época A Casa das Américas Não Não tinha tradução Você tinha que Todas as línguas Tinham que levar o texto Em espanhol E eu me servi Da tradução Feita por Pedro Então eu tive Uma imensa alegria Porque quem defendeu Os poemas Do povo da noite Foi o Mário Benedetti Foi tão em boas mãos Nós fizemos Uma apresentação Da missa Da Terra Sem Maris Lá nas missões Lá em São Miguel Foi a primeira A música Que foi Produzida Para os poemas Foi composta Pelo Martin Coplas Que é um argentino Que eu acho Ele não fala não Mas eu acho Que ele é de Ruhui Que é mais ou menos O Piauí da Argentina É um cara É um talento E vive no Brasil Já vivia no Brasil Há muitos anos Então fizemos E aí Houve um momento Bastante significativo Que foi A celebração Feita aqui Da missa da Terra Sem Maris Na Sé Numa celebração Numa celebração Que foi Capitaneada Pelo Pelo Dom Paulo Uma coisa Muito Muito emocionante Para mim Especialmente Foi um momento Muito forte Disso resultou Um outro trabalho Porque O Dom Helder Câmara Quando viu A missa da Terra Sem Maris Falou para o Pedro Falou assim Agora precisa fazer A missa dos negros Porque A igreja católica Não pode Ficar em dívida Com as populações negras Precisão Aí o Pedro Disse para mim Ó Você topa fazer A missa dos pretos Na divisão de tarefa A mesma coisa Você cuida do rito Que eu cuido Da história Tudo bem? Tudo bem E eu falei Quem vai por música Nessa? E ele falou Com muita simplicidade Porque eu disse Ah, o Milton Nascimento Eu falei Você acha que você está Na Espanha? Isso aqui é o Brasil É grande E o Milton Nascimento Especialmente Naquele momento O Milton Nascimento Tinha lançado Sentinela Minas Geralt Ele estava no auge Da criatividade Da carreira dele Era uma figura Que andava mais Nos Estados Unidos Na Europa Mas com uma audiência Fantástica No Brasil Aí ele disse Para mim Como é que eu vou Eu falei Como é que eu vou Encontrar o Milton Nascimento? Eu falei Não, mas isso não é Um problema meu O São Paulo nasceu Isso é um Partia catalão falando Né? E aí eu Fui atrás Acabei chegando Ao Beto Ricardo Do Isa Porque A gente mantinha Uma certa relação Entre O Cime E o Isa Por causa Do tema Das populações indígenas E o Beto Ricardo Falou assim Eu tenho um cara Que convive Com o Milton Nascimento Então Me dá O O norte Quem era o cara? Que era Primo do Beto Ricardo Havia sido Meu professor De filosofia Na época Em que existia Essa matéria Que agora O Bolsonaro Diz que acabou Não pode ter mais Na filosofia No curso médio Né? No curso Chamava curso Colegial Né? Paulo Botas Aí Reencontrei O Paulo Botas E o Paulo Botas Me pôs em contato Com o Milton Aí aconteceu Uma coisa engraçadíssima Eles tinham feito Um sentinela E o Milton Tinha posto Uma estrofe Né? Na capa É Que Que tinha Comovido Né? O Pedro Né? Que o O Pedro Escreveu Sobre o impacto Da música Do Milton Né? O verso do Pedro Cita nominalmente O Milton O Milton Tinha posto Na capa Do disco Anterior Então ele queria Encontrar o Pedro Então Organizamos Né? Isso Furtuí Encontrei com o Milton E aí levamos o Milton Para Goiânia Ele E Pedro Veio para Goiânia Nos encontramos Houve Uma Apresentação Uma celebração Da Missa da Terra Sem Males Com a presença Participação De alguns índios Que tocaram Aquelas flautas gigantescas Dos índios Do Xingu O Milton Ficou comovidíssimo Com a beleza Né? No espetáculo E aí planejamos A escritura Da missa Que acabou chamando Missa dos Quilombos Né? Então foram Foi um ano e meio De pesquisa Descobri uma coisa Fantástica Que jamais me ocorreu Que é Fui ter dados Sobre os pretos Do Rio Grande do Sul Pelotas E O Jiba Jiba Que era um percussionista Muito bom Ele Nos ajudou Ele Recolheu o material Passou para mim E Aí começamos a escrever Para quem vê O texto Da missa da terra Sem maras E a missa dos quilombos Você vê Uma evolução Na parceria Porque No primeiro texto Você vai ver Você percebe Dois estilos Bem diferentes Aquilo que eu escrevi E aquilo que Pedro escreveu São estilos Na missa dos quilombos A gente já aprimorou Quer dizer O que ele tinha escrito Ele passou para mim O que eu tinha escrito Eu passei para ele Então tem mais unidade Do ponto de vista Da elaboração Do texto Dos versos E aí Apresentamos Eu fui Saí de Goiânia De ônibus Fui me encontrar Com o Milton Que nesse momento Estava morando Em Belo Horizonte Para levar O material O Milton Levou um susto Ele falou assim Mas isso aqui Não é uma missa Isso aqui É uma semana santa Porque o volume De coisas Era muito grande E aí Ele falou Vamos trabalhar Então aí Ele Fez Produziu As músicas E Nós apresentamos Em 1981 A primeira vez Que ela foi celebrada Foi lá na Serra da Barriga Em Alagoas Uma cerimônia Mais ou menos Revolgida E tal Eu me lembro Que estava presente Joel Rolfino dos Santos Que tinha sido Meu companheiro De cela No hipódromo Aqui em São Paulo Meu grande amigo Que além de outras virtudes Era botafoguês Aí o Estava o Joel E de lá Na Serra da Barriga Nós descemos E fomos Eu tinha escolhido O lugar Nós escolhemos O Largo do Carmo No Recife Onde Onde foi exposta A cabeça do zumbi Em 1695 Aquilo Aquilo Era um clima de Medo Era a palavra Porque Dom Helder Era o O bispo do Recife E a direita Em Pernambuco Não queria Saber De conversa Nesse rumo Então eles Nós tínhamos feito Um belíssimo cartaz Na missa Que é Uma mão Em fundo Negro Na verdade Em fundo vermelho Uma mão negra Empunhando uma cruz E metemos isso Nas paredes Do Recife A direita Saiu depois de nós Fazendo um C Em cima da cruz Virou A foice E o martelo E escrevimos Porque era Missa dos quilombos Aí eles escrevam Missa negra E não sei o que E a imprensa Batendo Batendo Bom Isso acho que Surtiu um efeito Formidável Porque nós A celebração No Largo do Carmo Vazou Para fora Do Largo do Carmo Até perto Do Pátio de São Pedro Segundo nossos inimigos Tinha 30 mil pessoas Foi um sucesso Absoluto Quem celebrou? D. José Maria Pires Que era um dos poucos Bispos negros Da igreja católica No Brasil Ele que era o celebrante Principal E lá Estavam presentes D. Helder Pedro Casaldário Tomás Bauduino Marcelo Carvalheira D. José Brandão De Propriá D. José Rodrigues De Juazeiro Pelo menos Esses aí eu lembro Além de Marcelo Barros Outros Teólogos E aquilo foi um Que procó Depois da celebração Porque A reação Conservadora Acabou mandando Uma correspondência Para Roma Dizendo que Aquilo era uma profanação Aquilo E essa mensagem Foi mandada Para a Sagrada Congregação Da Doutrina Da Fé Que Aquela época Era dirigida Por um certo Cardeal Ratzinger Que mandou Proibila Proibila Isso não é A missa No texto Do subordinado Dele Chamado Giuseppe Casoria Diz assim Que a missa A eucaristia Não pode ser Celebrada Para Em favor De lutas Específicas Em defesa De uma raça O Pedro me mostrou Mas você não serve Para isso Para que serve Então ela Como A igreja Tem suas regras Então Ela deixou Desde então De ser Celebrada Com a eucaristia Então ela não é Uma missa Só que Aquilo já tinha Caído Na mão Do povo Certo Então Cada um Inventou A sua missa Dos quilombos Tocou Certo Onze anos Depois Em Noventa e dois Nos Quinto Centenário Dos desembarques Espanhóis Na América A Espanha Resolveu Resolveu Incluir A missa Dos quilombos Na programação E nós fomos Para Santiago De Compostela A gente chegou Em Santiago De Compostela Aquela basílica Uma basílica Que levou Trezentos anos Sendo construída É uma coisa Impressionante Ela deve ser Uma das maiores Igrejas do mundo Não sei Ela de todo modo Ela demorou tanto Que ela é uma mistura De estilos E uma coisa Imponente Fantástica Então nós fizemos Realizamos lá A missa Dos quilombos Com o nome De missa Da América Negra Porque A palavra Quilombo Em alguns Países De língua espanhola Significa Puteiro Então não dava Para Botar o mesmo nome Entendeu Aí O Isso foi Teve um Foi uma plateia Cercaram a principal praça Na frente da igreja Para mais ou menos Quatro mil pessoas Sentadas Então teve Também uma 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 repercussão Muito importante E a A missa Dos quilombos Acabou O pessoal Dos movimentos De igreja O movimento De teatro Se Apropriando A melhor montagem Da missa Dos quilombos Foi feita Pela turma Do Luiz Fernando Lá no Rio O Luiz Fernando Ele Dirige a companhia Em saio aberto E Ele montou A missa dos quilombos Em Patinga Por exemplo Num estádio Montou em Brasília Montou em vários lugares Do país É Eu acho que E depois ele montou Lá no armazém No caio do porto Do Rio de Janeiro A companhia em saio aberto Fez Da missa dos quilombos Uma espécie de Uma peça de resistência Bom Fecho porque ficou Muito longo isso aí Mas eu queria Chamar atenção Com um aspecto Aí é um outro capítulo O PT Ele nasce Como um fato Político e cultural Simultaneamente Porque Nós Estávamos Emergindo De um movimento social novo Que questionava Tanto A tradição Da esquerda Que nos precedeu Que É parte Constitutiva Do partido Quer dizer A cultura autoritária Stalinista Trotskista Quer dizer A gente nasceu Com esse espírito Crítico E ao mesmo tempo Como uma Um Levante Uma alternativa Contra a cultura Oligárquica Tradicional Da política Brasileira O PT Trazia Consigo Ao nascer A cultura Das assembleias Da participação Da rua Não A política Do espaço Rarefeito Dos gabinetes Além do mais Além desse aspecto Porque Uma criação Como o PT Uma invenção Como o PT Ela é sempre Contraditória Nós Tivemos Uma espécie De Escudo Protetor Diante Do preconceito Do sistema Político Brasileiro De então Sempre Refratário A qualquer Iniciativa De baixo Para cima Pela presença Das figuras Que eu mencionei Na conversa Nossa Mário Pedrosa Antônio Cândido Lélia Sérgio Buarque Paul Singer Defor Então E muitos outros Intelectuais De outros lugares Do país Que acorreram O PT Porque viram Ali uma Então Isso Nos obriga Marilena Isso nos obriga A começar A refletir Sobre A produção Cultural Sabe O que Que esse Partido Tem de Novidade Para No entanto A exemplo Do que ocorreu Com outros Temas O PT Nunca Conseguia Digamos Permear A produção Que existia Sobre o tema Cultura Nos primeiros anos Particularmente As coisas Da Marilena Eram muito Importantes No debate Cultural Da época Então Nós não Tínhamos Mecanismo Para fazer Isso Trabalhar Na constituição De uma Cultura Nova Dentro Do partido Bom No entanto Ao mesmo tempo A gente Tinha que Lutar Contra Um certo Anti-intelectualismo Que a gente Absorve Digamos Do tempo Anterior Do divórcio Entre O que Que era O movimento Intelectual No país E O movimento Dos trabalhadores Do trabalho Real Do trabalho Produtivo Então havia Quando Era muito comum No debate Do PT Quando se tentava Avançar Na elaboração Teórica A respeito De algum tema A turma Pragmática Que vinha Do movimento Operário Que vinha Da fábrica Isso é com Essa Está bom E dormir Larga de mão Esse negócio E vamos Tratar Das tarefas Concretas Porque senão A gente vai Ficar perdendo Tempo Aqui Então Esse Esse Preconceito Anti-intelectual Era real Dentro No processo De construção Partidária Era Uma batalha O permanente O primeiro Momento Que a gente Consegue Digamos Fazer com que Isso Permeie Para o partido Com mais Vulto Tocando Digamos Na base Partidária De uma maneira Mais efetiva É na elaboração Do programa De 94 A revolução Democrática Que o Macaurega Coordenou Eu acho Que ali Nós tivemos Uma mobilização Dos setores De cultura Popular Que a gente Não tinha Tido antes O PT Reproduz Até então Uma certa Aquilo que ele Aprendeu Do ambiente Social De onde ele Nasce A cultura Como Ornamento Isso Veja É uma Absorção A crítica De uma Atitude Que é É muito Utilitária Da elite Brasileira Que é uma Não podemos dizer Que seja uma elite Muito ilustrada Então Na hora Das discussões Por exemplo Na formação Dos governos Municipais Do PT No primeiro Quando eu entrava Na etapa Da E a Secretaria De Cultura Então Não Deixa isso Por fim Então A Secretaria De Cultura Era Vista Como Uma área De composição Ou seja Como isso aqui É Irrelevante A gente Oferece Para um aliado Ocasional Certo O que Contradiz Com a proposta De transformação Social Transforma a sociedade Se você não mexe No universo Simbólico Dela Bem Essa ideia Da cultura Como ornamento Produziu coisas Assim O Secretário De Cultura Mas Qual é a atribuição Do Secretário De Cultura O Secretário De Cultura É O chefe Da banda Que vai tocar Na inauguração Na inauguração Do Posto de Saúde Isso Entendeu Quer dizer Nós não nos ocupávamos De refletir Sobre Os enormes desafios Que um projeto De transformação Da sociedade brasileira A partir dos trabalhadores Para lidar Com esse tema Da hegemonia Olha só Eu vou ler para vocês aqui Bem curtir Mas acho que é útil Para a gente Entender Olha só Alguns dias para trás Eu escrevi Num artigo Sobre essa questão Que nós estamos conversando Essa experiência histórica De reforma Conduzidas pelas esquerdas brasileiras Ou seja O PT do governo Seja nos municípios Nos estados Ou No nível nacional Essa experiência Porém Não se deu conta Da colossal Hegemonia cultural Que as oligarquias Herdeiras Da casa grande Exercem Sobre a sociedade Não construímos Não construímos Isso é uma citação Não construímos Porém Os instrumentos Necessários E independentes Para a luta Contra a hegemônica No campo dos valores Do imaginário social Dos projetos De sociedade De uma nova Cultura política Que era o que o PT Pretendia Só que ele não tinha Claro isso O raciocínio dele É Cultura Cultura é belas artes No Brasil Cultura é música Então Você vai Às vezes Se resumia A pura Exploração Dos povos Dos artistas Você vai cantar No comício Então Esse Essa visão estreita Ela nos causou Um prejuízo Inor Porque Se é verdade Que o PT Ele Nasce Ele vai se construindo Como Modificando O modo De fazer política Como nós nos referimos Aqui Por exemplo A prefeitura Municipal De Icapuí Lá no Ceará Ela Escreveu Na parede A prestação De contas Do orçamento Do município Na parede Da prefeitura Isso é uma Modificação Da cultura Política Local Que não admitia Transparência O PT Estava introduzindo Uma modificação O Estado Precisa De Prestar contas Aos cidadãos Bem O Pedro Tonelli Deputado Estadual do Paraná Lavrador Dirigente do sindicato Lá de Cascavel Se eu não me engano Quando ele recebeu O primeiro salário De deputado Ele pegou O Contra-cheque Dele E pregou Na porta Do gabinete E discriminou O quanto Era Destinado Para cada coisa Para as atividades Do partido Não sei o que e tal E três salários mínimos Para o próprio deputado O presidente Da Assembleia Legislativa Do Paraná Foi lá Arrancou E não pagou O salário dele Do mês seguinte Ele teve que recorrer A justiça Para Poder receber O salário Mais tarde Ou seja Estava se estabelecendo Um conflito De natureza Cultural De como você Trata A questão Do bem público Do serviço público Como é que é a concepção Do fazer político Dessa nova força Que está emergindo Na sociedade brasileira Bem Então Na campanha De 94 Nós O Marco Aurélio Foi decisivo Ele era o coordenador Do programa E ele estimulou muito A mobilização Aí pela primeira vez Porque Em 1989 A nossa campanha Nacional Eu me refiro Estou me referindo mais Na nossa conversa A perspectiva nacional Porque uma das características Desse partido É que decididamente Ele é um partido nacional Ele tem essa vocação nacional As eleições municipais Para o PT Sempre foram muito Trabalhosas Muito difíceis Porque nós sempre tentamos Amarrar O nosso discurso Ao projeto nacional Do partido Então Aí a gente enfrenta Muitas dificuldades Porque a gente não consegue Dar a tradução Muitas vezes Você traduz Na mesma régua Quer dizer A perspectiva nacional E aí você Chega no município Você não tem Com quem conversar Você não tem como Materializar a política Que foi Formulada Em termos mais amplos Então Até 89 Nós falamos Com aquele grupo De artistas Maravilhosos Aquilo era As personalidades Artísticas Mais importantes Do país Mas ali Não estava A cultura Popular Genuína De base Aquilo Sabe que não estava Vou pegar aqui Um exemplo Que Dona Lia De Itamaracá Não Não estava Estava o Chico Estava o Gil Estava não sei quem Estava o Djavan Estava Muita gente Que alcançava Era a cultura Estabelecida A cultura Que estava no mercado Bem 94 94 Emerge Essa turma Que não estava Antes Quer dizer Era o O Santeiro Era o cara Que fazia O teatro De rua Então Foi juntando Essa turma Nós tivemos Como resultado Um documento Mais Denso No programa De 94 É um programa Muito interessante Hoje Para o PT Já Digamos Trabalhando Para além Da cultura Como ornamento Nosso acúmulo Nós tínhamos Já passado Por A experiência Da Luisa Aqui Em São Paulo Marilena Já tinha sido Secretária Então Nós já Tínhamos Um acúmulo Do ponto de vista Da gestão Cultural Então Avançamos Na aproximação Entre Essa coisa Extremamente Difícil Que é Gerir Política Pública De cultura É uma Tarefa Muito exigente O grau De informalidade Dessa Essa relação No país Hoje Por insuficiências Da legislação É enorme Então Fica muito Ao Sabor Ao Arbítrio Do gestor E Frequentemente Alvo De clientela Por um lado Nós temos Uma Lei de incentivo Por exemplo Quando nós Chegamos ao governo Federal Em 2002 Em 2003 87% Dos recursos Das leis de incentivo Eram destinados A duas Duas cidades No Brasil Para a gente ter uma ideia Não é? Quer dizer A área De cultura Não apenas Na Nos governos De centro De direitos Governos liberais Mas nos governos De esquerda O orçamento Da cultura É ridículo Não deveria ser Num governo De esquerda Não deveria ser Se você Articula A gestão Que você está Tratando hoje Com um projeto De mais longo prazo Você tem que Alterar O seu investimento Ampliar O seu investimento Nisso Nós tínhamos Muitas críticas A lei Rouanet Por exemplo A política De incentivo Via A lei Rouanet Porque Era uma espécie De terceirização Nesse aspecto Inclusive O Juca Ministro Elaborou Nós produzimos Um documento Depois Eu estou eliminando Como vocês perceberam 98 Porque 98 Não conta 98 Nem o Lula Queria ser candidato Era Foi uma Sabe Aquela coisa Que não precisava Ter existido Era Uma situação Dificil O governo Fernando Henrique Nos isolou Na sociedade Então foi Mas Brasil Nós tivemos Nós fizemos Olha só Brasília O PT Ganha A eleição Em 95 Nos 15 anos Do PT O Cristóvão Foi eleito Então Em três Em quatro anos De governo Ele teve Três secretários De cultura A professora Maria Duarte O Silvio Tendler E eu A professora Maria Duarte Como ano Amiga dele Da UNB O Silvio O Silvio O Silvio Tendler Substituiu a Maria Foi um ano De crise Porque ela Não tinha Muita Afinidade Com essa Questão Da gestão Foi Extremamente difícil O Silvio Foi para lá O Silvio Era um cineasta Aliás De excelente Qualidade Mas não tem Nada a ver Com gestão Foi outro Ano de crise E no terceiro ano Eu Assumi Não sem antes Perguntar para o Lula Porque Tinha acontecido Em 95 Num congresso De Guarapari Eu fui O adversário Do Zé Na eleição Para a presidência Do PT E eu tinha O ano de 94 Todo Eu era O cara Da agenda Do Lula Então Aconteceram Duas coisas Importantes Ali Bom Primeiro Teve Guarapari Que foi o que foi O partido Estava rachado Foi bastante Equilibrada A porcentagem De um e de outro Quase metade Metade O Lula Claramente Se posicionou Apoiando o Zé Diceu O que mostra Que o partido Estava dividido Porque Imagina Eu não tenho A menor Possibilidade De comparação Com a liderança Da estatura Do Zé Diceu Imagina O cara Tinha sido Tudo que foi Na vida Mas Quer dizer Eu estava Exprimindo O que metade Do PT Estava pensando E era no momento Que o Lula Estava deixando A presidência Do partido Para Criar O Instituto Cidadania Na época Bom Então O Esse Esse quadro Naturalmente A relação Ficou mais Crispada Crispada Imagina Eu passei A não me encontrar Com o Lula Digamos assim Mas no ano Seguinte Isso foi em 95 Em 96 E aí Ele encarregou Dulce De me chamar E falou assim O Lula Está querendo Que você Participe Da criação Da nossa Fundação Estamos juntos Vamos lá Então O diretor Aprovou A criação Da fundação A partir do projeto Que o Perseu Tinha feito E que ele Não concluiu Porque faleceu Antes Então Os quatro Diretores Foram O Dulce Para a presidência E o Ricardo Azevedo E eu Então Constituímos Uma fundação Que Eu digo isso Repito Quantas vezes For necessário A experiência Mais gratificante Da minha militância Foi a criação Da fundação Perseu Abraão Porque Eu acho Que finalmente O PT Tinha compreendido Quinze anos Depois De fundado De que Agora ele Estava reunindo As condições De fazer aquilo Que ele não teve Condições De fazer no começo Com o Wilson Pinheiro A fundação Wilson Pinheiro Que não vingou Não tinha uma condição Era Muita ambição Digamos Porque Nós queríamos fazer Um partido nacional E ao mesmo tempo Criar uma fundação Nacional Era muita coisa Para o nosso caminhãozinho Não dava A gente não tinha Condição Objetiva A fundação O Wilson Pinheiro Vingou em dois lugares Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Precariamente Quer dizer No Rio Grande do Sul Mais De maneira mais permanente Bom Então Eu Acabei assumindo A Secretaria de Cultura Do Governo Do Distrito Federal E eu telefonei Para o Lula O Cristóvão Me convidou Para ser o secretário De Cultura Daquilo Isso era 1996 Final Final do ano O que você acha O Lula Que tinha me apresentado O Cristóvão Eu não conhecia O Lula Me apresentou O Cristóvão No aniversário Dos 15 anos Do PT Ali no Memorial da América Latina Que foi uma cerimônia Uma cerimônia Uma das mais Engraçadas Porque O ponto alto Da cerimônia Era a filiação De 15 Jovens Entre elas A Camila Pitanga Você lembra Isso? Parecia festa De 15 anos Às vezes Aparece o PT Aí O Lula Me chamou Chamou o Cristóvão Falou assim Vocês dois Precisam conversar E falou Cristóvão Você precisa de Talvez esse cara Possa te ajudar Isso em 95 Aí O Cristóvão Deve ter se lembrado Ou alguém Deve ter lembrado Ele me chamou Para conversar E eu disse Para ele Eu vou fazer Umas consultas E eu telefonei Para o Lula E ele respondeu O que você O que você está esperando Que ainda não aceitou Tudo bem Ok Desde que Você venha Na posse Pode marcar E ele foi A posse Foi um fato Político Botar um Lula Dando para lá Do Buriti Para dar posse Para um secretário De cultura Então O secretário De cultura No Brasil Ele tem muito O que fazer Mas o orçamento É exatamente Igual dos outros lugares Ou seja É irrelevante Mas foi Um ato Político Importante Os senadores Foram Lauro Campos Suplicy Tava o Lula E estava o Zé Diceu Então Quer dizer Os dirigentes do partido Estavam lá Então eu Digamos Me servi Dessa energia Política Do ato De posse Pelos dois anos E fizemos Coisas importantes Lá e tal Do ponto de vista De gestão Qual era O núcleo Mais ou menos Aquilo que Tinha sido feito Em São Paulo Porto Alegre As experiências De Digamos Fazer Da gestão Da política Pública De cultura Um serviço Voltado Para o conjunto Da sociedade Mas com prioridade Para as classes Populares No sentido Da democratização Do acesso Sobretudo Porque em termos De infraestrutura A gente não avançava Muito Era mais Custoso Então Quer dizer Um dos Dos elementos Dois elementos Marcantes Do processo Lá Foi Primeiro Uma coisa chamada Temporadas populares Que a gente fazia Durante O período de férias No mês de julho E durante o mês de janeiro A gente oferecia espetáculo de música, teatro e dança E cinema a céu aberto Em todas as cidades Do Distrito Federal Naquela época Eram Dezenove Agora são Tenta e duas E A outra Experiência Porque isso aí é Uma oferta Que você faz A partir De iniciativas Que trabalhava muito O vínculo Ideológico De identidade Que tínhamos Com os artistas Muitos artistas Fizeram questão de ir As temporadas populares A gente colocava assim Você tem O teatro A sala do teatro nacional Fernando Montenegro Tônia Carreiro No caso Lembro específico Tônia Carreiro Você tem a sala Vila Lobos Para o seu espetáculo A gente Cobrava A quantia De cinco reais A entrada E Você vai dar uma contrapartida Para nós Você vai Ao teatro De Itaguatinga Na noite seguinte Apresentar o seu espetáculo E eles toparam Levei MPB 4 Eram assim O Chico César Enfim Quer dizer A turma Vinha A Tônia Carreiro Quando terminou o espetáculo Ela estava feliz da vida Com Com o resultado Lá no Na sala Vila Lobos E aí eu Falei Tônia Amanhã É Itaguatinga Tem o teatro da praça Itaguatinga Ela olhou para mim E disse assim O que é Itaguatinga Meu filho Mas ela foi Disciplinadamente Foi O teatro da praça Itaguatinga Abarrotou de gente Que a Tônia Ficou tão impressionada Porque Não tinha telão Como existe hoje Ela A gente mostrou A fila Que tinha De gente Para entrar no teatro Que não pôde entrar Vamos fazer uma segunda reação Fez Quer dizer O vínculo Era Esse Ou seja E além da relação Necessária Indispensável Que isso é uma coisa Que o PT também Precisa de aprender Artista Precisa ser pago Precisa ser pago Então A gente Obteve Um grau De Aceitação De generosidade Deu Isso que É uma coisa espetacular Bem Mas um outro Um outro projeto Que eu acho Que é importante Desse período É um poeta Que não tem Tanta visibilidade Mas ele tem Um alcance Muito mais profundo Muito mais duradouro Que é uma coisa chamada Classe-arte Isso em qualquer país Desenvolvido É assim que faz Quer dizer Você Você quer ter Pianista Você precisa Botar uma criança Para saber O que é um piano Você quer ter Quer dizer A relação Entre A rede De produção E reprodução Do conhecimento Que é a rede Escolar Com A atividade Cultural Que é indispensável Então Naquela época A Secretaria de Cultura Do Instituto Federal Era a Secretaria de Cultura Esporte Então Você tinha Essa outra porta Também Para entrar E modular Os programas Dentro dessa dimensão Então Quer dizer Foi uma experiência Marcante Para a cidade Nós fizemos Eu voltei a ser Secretário de Cultura 11 anos depois Em Brasil No governo Do Aguimelo Aí eu fiquei Os 4 anos Uma vez Perguntaram Para Marilena Que ela Estudava muito Espinosa Não sei o que E Qual era A definição Que ela tinha De inferno Aí ela disse Ah é fácil Meu filho A Secretaria de Cultura Da cidade de São Paulo É isso Entendeu Então Eu vou dizer Nunca mais Eu vou ser Secretário de Cultura De coisa alguma É uma tragédia Porque agora Acontece um outro Fenômeno Que tem muito a ver Com essa Conjunctura Que a gente vive Que é Os órgãos De controle Do Estado Brasileiro Eles Ganharam Uma musculatura De alterofilista Muito robusta E o Executivo Ficou anêmico Então O Executivo Ele está Impedido De executar O aparelho Do Estado No Executivo É trêmulo Diante Dos órgãos De controle Então Você Determina Que vai fazer O negócio Não sai Porque O servidor público Não quer Assinar Nenhuma medida Que resulte Em despesa Então é isso Então nós temos Hoje Um quadro De definhamento Das estruturas Do Estado Para operar Políticas públicas De cultura Além da dificuldade De uma legislação Inapropriada Difícil Falha Cheia de lacunas Que Ela Produz E reproduz Informalidade E o Tribunal De Contas Chega em cima Do gestor Inevitavelmente Um sujeito Que recebe 15 a 20 mil reais Para procurar Em processo Administrativo No Brasil Algum tipo De irregularidade Ele encontra Ah, mas não tem dúvida Conta Então Eu ando hoje Em Brasília E as pessoas Dizem assim Mas Cadê a política Pública De cultura Acabou Não é para mim Que você tem que perguntar Você pergunta Para outra turma Para a turma Que está cuidando Agora Porque nós fizemos Ah Por exemplo A Bienal Brasil Do livro Da leitura De Brasília Uma experiência Que a gente articulou Com as escolas Nós Pusemos Em Dez dias De Bienal Nós pusemos Algo em torno De 500 mil pessoas Visitando Isso em Brasília É muita coisa Com as escolas Indo Com as crianças Escolas públicas E privadas Com isso Nós Trabalhamos A atualização Dos acervos Das bibliotecas Escolares O tribunal De conta Vai para cima Foi para cima Vamos responder Processo Administrativo É isso Então A capacidade De iniciativa Do executivo Para realizar Aquilo que precisa Para justificar A sua presença Dentro da parte do Estado Ela está tolida Então você torna O executivo Um órgão Inoperante Os órgãos do executivo Então Divido A esse Desequilíbrio Entre A capacidade De iniciativa Do executivo E os órgãos E os órgãos De controle Bom Eu Diga lá Acho que a gente pode Conectar as coisas Para que vai E o iniciamento Sim O final Tem uma série de pessoas Que resumidamente É um bloco De balanço Porque Como é que vai ser Já tinha uma Militância anterior A participação Da Constituição E já tinha Há quase 40 anos Agora Falando de Questões De judeu O fraceto Do partido De avanços Mais simples E mais geral Principalmente nesse contexto Trabalho marcado Pelo voto Para 2016 Pela prisão Dura Pela ascensão Dessa Sistema de Direito Olha só Eu Eu Parto do seguinte Para a gente Pôr as coisas No lugar O partido Dos trabalhadores Foi a mais Fecunda Invenção Dos trabalhadores Brasileiros Em 500 anos De história Isso É daí Que a gente Tem que partir É a mais Significativa Experiência De construção De uma Ferramenta Independente Dos setores Populares Dos assalariados Dos trabalhadores Dentro Da disputa Pelos rumos Do país Como eu disse Antes O PT Ele nasce Como um fato Político E cultural Ele produz Transformações Importantes Na Na cultura Da Política Da sociedade Brasileira Vou tratar Desde um ponto De vista Autocrítico Que Há um reverso Quer dizer A cultura Tradicional Oligárquica Prevalecente No Brasil Também Modificou O PT Eu vou Tratar Disso Então O Esse partido Ele tem Uma marca Que é reconhecida Se você olhar Hoje As pesquisas Qual é O partido Que mais Se identifica Com os Trabalhadores Ponto Com os Assalariados Com os Pobres É o PT Então Desse ponto De vista Nós Estamos Nós Realizamos Um Um Marco Histórico Dentro Da Luta Dos Trabalhadores Do país O PT Tem Uma Característica Que Outros Partidos De esquerda Não Conseguiram Trazer Como eu Disse Antes Porque O PT Foi um Pacto Político Então Ele Abrigou Uma Diversidade De Olhares De Experiência De Militância De Concepção De Mundo O PT É um Partido Que Melhor Dialogou Com Esse Aspecto Tão Importante Da Cultura Popular brasileira Que é a Religião E eu Acho Que ele Está Perdendo Disso Hoje Eu Acho Que ele Está Sectarizando Porque ele Não Tem Demonstrado Uma Capacidade De Entender Que está Em curso Na sociedade Brasileira Uma Transformação Profunda Do ponto De vista Da Religiosidade Que é O Brasil Está Deixando De ser Um País Católico O PT O PT tem Uma Outra Marca Que é A marca Não Só Do Do Abertura Para Essa Diversidade Mas Ele Traz Consigo Também Essa Marca Da Generosidade Esse Projeto Não É Um Projeto Excludente Ele É Um Projeto Includente Ele Soube Fazer Isso Lá No Começo Eu Nunca Me Esqueço De Uma Uma Questão Levantada Uma Intervenção Do Professor Florestan Fernandes Nós Tínhamos Que Salvo Engano Preparando O Debate Da Constituinte Tinha Saído Aquele Livro Organizado Pelo Comparato Que Foi O Projeto De Constituição Do PT E Florestan Duma Intervenção O PT Precisa De Responder A uma Questão Se ele Quer Ser Um Partido Contra A Ordem Ou Um Partido De Inclusão Dentro Da Ordem E Refletindo Sobre Isso Nós Temos Que Nos Dar Conta Naquela Época Alguns Companheiros Não Se Davam Conta De Que Na Verdade Naquela Altura Nós Já Tínhamos Feito Essa Escolha Embora Não De Forma Explícita Porque Nós Tínhamos Posto O pé Na Institucionalidade Em 1982 Dois Anos De Idade Quando Nós Participamos Do Processo Eleitoral Então Nós Começamos Nós Entramos Dentro Da Máquina Institucional Do Estado Brasileiro Então O que Nós Estávamos Fazendo Nós Estávamos Fazendo Uma Opção Estratégica Ainda Informulada De que Nosso Caminho Para Chegar Ao Poder Seria Pela Via Institucional Então Nós Não Estávamos Nós Estávamos Nos Despedindo Da Concepção Rupturista Que Pontificou A Esquerda Brasileira Que Modelou A Esquerda Brasileira Até A Época Desde Os Partidos Antigos Partidos Comunistas Até Nossa Experiência Das Organizações Que Participaram Da Luta Armada Então O PT Ele Ele Ainda Que Como eu Disse De Maneira Informulada Ele É Generoso No Sentido De Abarcar As Diversas Perspectivas Para Se Tornar Não Um Partido De Vanguarda Clássico Não Partido De Massas Sem Forma Buscando Uma Articulação Entre Essas Duas Dimensões Para Incidir De Fato Na Disputa De Classe No Brasil Precisa Ser Um Partido De Massa Mas Não Pode Abandonar A Necessidade De Pensar Permanentemente O País Com Os Melhores Quadros Que Puder Contar Dentro Da Institucionalidade E Ou Fora Dela E Muitas Vezes O PT Descurou Você é testemunha Disso Alexandre Das Experiências De Formação Sistemática Do Partido Na Formação Dos Seus Militantes Porque A gente Confiava Muito Porque Nossa Militância Digamos Fundadora Aprendeu Na Milhão Das Escolas Que Foi A Luta De Massa Só Que Foi Uma Circunstância Histórica Que Num Determinado No momento Entrou Em Refluxo Então O Partido Não Soube Dar Consequência Num Momento Em Que Eu Diria Grosso Modo De 80 Da Fundação Do PT De 78 Até 89 O Movimento Popular No Brasil Ele Só Cresceu Nesse Período Nós Criamos CUT Criamos PT Criamos Centro Movimentos Populares Quem é Movimento Sem Terra Nós Criamos Uma Vasta E Forte Estrutura Múltipla De expressões Populares Intervindo Na Conjuntura Política Do País A Partir De 89 Quando Nós Perdemos Pucola Faz Isso A Entra Num Platão Paramos De Crescer Os Movimentos Pararam De Crescer Mas Aí Ocorre Um Fenômeno Que Vale A Pena Vocês Perguntaram Para Outra Pessoa Que Não Eu Que É O PT Dos Anos 90 Ele Segue Crescendo Como Estrutura Partidária Mesmo Em Momento De Crise Do Movimento Social Ele Cresce Dentro Da Institucionalidade Ele Vai Se Nutrindo Da Energia Acumulada Na Década Anterior Mas Ele Não Forma Novos Militantes Novos Quadros Então Aí A gente Vai Viver Um Conflito Que É Entre Os Mandatos Que A gente Vão Ganhando Corpo A Legitimidade Dos Mandatos Briga Com A Legitimidade Das Lutas Sociais A Presença Do PT Na Cena Política Brasileira E A Presença Do Lula Como Líder Enfim Elas São Inseparáveis Dito De Outro Modo Lula Cria O PT O PT Cria Lula Permanentemente Recria Há uma Dinâmica Eu Acho Que Esse É Um Aspeto Que Eu Agregaria Aqueles Anteriores Que Eu Mencionei Quer dizer A A Renúncia A Cultura Autoritária Das Esquerdas Que Nos Precederam A Generosidade Do Projeto A Capacidade De Dialogar Com A Diversidade Política Das Forças Populares No Brasil O O O Fato De Que Nós Vamos Aos Poucos Nos Constituindo Num Partido Nacional De Fato E Nós Produzimos O Processo Político E o PT Como Parte Dele Produz Essa Essa Síntese Que Está Encarnada Na Figura Do Lula Porque Lula É O Vínculo Carnal Entre A Estrutura Digamos Fria De Um Projeto Partidário E a Cultura Do Povo Brasil Lula Ele Sintetiza A Tradição Formal Da Esquerda Que Ele Soube Com A Inteligência Que Tem Absorver E A Fantástica Percepção Na Sensibilidade Que Ele Tem Para Dialogar Com A População Marilheira Mais Pobre O Lula De 89 Ele Não É O Lula De 2002 Porque Ao Longo De 10 Anos 12 Anos Ele Mergulha No País Não Existe Na História De 500 Anos Do Brasil Nenhum Líder Político Que Tenha Mergulhado Tão Profundamente Na Alma Do Povo Brasileiro Como Lula Nenhum Mas Nem De Perto Nem De Perto Eu Eu Dizia Que Ele Não A Fazer Política Em Garanhão E Panam Ele Aprendeu A Fazer Política Dentro Da Fábrica Dentro Do Sindicato Em São Bernardo No Brasil Mais Moderno Do Ponto De Vista Da Evolução Capitalista Do País E Certo Sabendo Se Mover No Ambiente Necessário De Pressão E Negociação Greve E Conversa Com a Fiesp E Certo No Setor De Ponta Da Economia No Brasil Agora De 89 A 2002 Ele Faz Um Percurso Que Ele Inaugura Com as Caravanas Em 2002 Em 92 Certo Quando Ele Realiza A Primeira Caravana De Garanhão A Santos Que Nós Preparamos Aqui Rogério Sutil Rochinha E Certo Ele Reproduz Essas Caravanas Nós Vamos Para Chapuri E De Chapuri A Gente Vai Descendo Até Dourados Ele Sai De Manaus Pelo Rio E Vai Até Belém Ele Faz De Belém Até Brasília Pela Rodovia Depois Ele Vai Para O Sul Então Ele Vai Incorporando A Dimensão De Nacionalidade Numa Única Pessoa E Ele Leva Consigo A Estrela O Lula Não Abandona Estrela Nunca Ele Sabe Tem um Desenhozinho Do Enfio Do Lula Sendo O desenho Aquele desenho Magnífico Do Enfio O desenho É O Juiz Interrogando Lula Sobre O processo Da morte Do Chico Mendes Do Wilson Piro Que ele Foi acusado De incitar A violência Ele O Zé Francisco Então Ele Vai Aparece O Lula Respondendo Aí Na sequência De quadrinhos No final Já não é O Lula Que Responde A Estrela Que Responde Que é o Enfio Com a capacidade Que Tinha A Estrelinha Respondendo Ao Juiz Certo Então Nós Temos Nesse Período A formação De um líder Popular Que não Se afasta Dos seus Dos seus Das suas Raízes 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 Populares E que ao Mesmo Tempo Alcança Uma Imensa Percepção Da Realidade Do País Inclusive Das Suas Próprias Fragilidades Então Então Quando a gente Chega Passando Por 94 94 No mês De junho O Lula Era o Presidente Do Brasil Ele Chegou A ter 34% Das intenções De voto Um mês Depois Veio O Plano Real E Detonou Passa Por 98 Uma experiência Como eu disse Cinza Mas Ele Soube Recolher Toda Essa Energia E Levar Para a Batalha De 2002 O que aconteceu Com o partido Nesse período O partido Como eu disse Pesar do movimento social Está vivendo crise Desemprego A dificuldade As privatizações O governo Fernando Henrique Que foi Repressivo É bom lembrar A repressão Com tanques Aos Trabalhadores Da Petrobras No começo Do governo Fernando Henrique Não pode esquecer Dessas coisas Esse movimento social Que não cresceu O único movimento social Que cresceu No Brasil Nos anos 90 Foi o movimento Sem terra Os movimentos Eles entram E já Estão se dando Conta De uma Modificação Mais profunda Na economia Do país No lugar Que o Brasil Se situa No mundo E que Já tem Repercussão Na modernização Dos sistemas Produtivos Ele consegue Continuar Crescendo Na institucionalidade Nós temos Resultados eleitorais Fantásticos Nos anos 90 Praticamente A gente vai Dobrando A cada quatro anos A nossa bancada Quando o Lula Chega Ao governo Ele encontra Um partido Que está Vivendo Aquele dilema Que eu me referia Na questão anterior Certo A legitimidade Das direções Partidárias Que era Nutrida Pelas lutas Sociais Ela compete Agora Em condições Desiguais Com a legitimidade Dos mandatos Fruto do voto Popular Então você tem Um gradativo Esvaziamento Das instituições Partidárias Da capacidade De convocação De um partido Que tinha Modulado Sua ação Com êxito Utilizando-se Da luta popular E da luta institucional Isso vai Com os movimentos Sociais Reduzindo O seu poder De força Vai ocorrendo Uma Essa distorção Se acentua Em favor Da ação Parlamentar Evidentemente Necessária Num processo Dentro da estratégia De ocupação Do poder Pela via institucional O partido Tende Nesse momento A uma Burocratização As instâncias Partidárias Ela perde O poder De comando De condução De De Enfechar Nas suas Decisões O O projeto Então Ele vai Escapando Seja Pela Digamos Gigantesca Diria Liderança Que o Lula Assume Para Muito Além Do partido Mas Também Das lideranças Dos parlamentares Dos governadores Que passam A ter uma incidência No processo Muito mais Relevante Do que As As instâncias Partidárias Propriamente Ditas Então A gente Chega Ao governo Federal Com o Lula À frente E com um partido Que vai Passar a viver A crise De todos os partidos Social-democratas Ou da terceira internacional Ou da quarta Ou o que for Certo Viveram Quando Se aproximaram Do governo Ou seja Naturalmente Ao chegar Ao governo O governo Suga A energia Criativa Do partido Levando Para o governo Seus melhores Quadros Anula A independência Do partido Porque Ele vira Um partido Anêmico Com pouca capacidade De incidir Nos rumos Do governo Isso é Adicionado A um equívoco Que o PT Cometeu Que é Não Nós Estamos no governo Agora A gente não pode Nós não somos mais Nós não falamos aqui Em nome do partido Dos trabalhadores Nós temos que governar Para a sociedade inteira É um problema Real Não é um problema Teórico É um problema real E o PT Não soube Se posicionar A frente A esse problema Acabando Por Anular Essa é a palavra A Presença Do partido Certo Como Força Política Autônoma Com relação ao governo E Como Um instrumento Necessário De De organização De educação De mobilização Da sociedade Bem Então Ao nos aproximarmos Dos 40 anos No PT Nós temos Um quadro Extremamente Complexo Que deriva Em parte Do enorme Poder de força Dos nossos Adversários E eu diria Dos nossos Inimigos Porque Eu reproduzo Repito aqui Aquilo que eu disse antes A oligarquia brasileira Que nunca morreu de amores Pelo sistema democrático Ela não nos vê Como adversários Ela nos vê Como inimigos Elas querem O aniquilamento Do PT Esse é o objetivo Estratégico E um partido Que Foi capaz De Dentro das regras Da constituição De 88 Eleger Realizar Quatro eleições Com vitória Nós elegemos Lula Duas vezes E nós elegemos A Dilma Duas vezes Ou seja Foram quatro Vitórias Consecutivas Dentro Das regras Da constituição De 88 Nós mostramos O PT Como Uma máquina Eleitoral Competente Para disputar A gerência Do país Dentro Daquele Model Dentro Daquelas Regras Quando O PSDB Se cansou De apanhar Dentro Das regras Da constituição De 88 E se moveu Na direção Da aventura Do golpe De 16 O que Que aconteceu Com o PT Nós Verificamos Na prática Que O PT Tinha deixado De ser um partido Com capacidade De convocação De mobilização E tinha se tornado Um partido De opinião Sem capacidade Para reagir A uma Ofensiva Criminosa Como foi o impedimento Da Dilma Sem possibilidade De convocar as ruas Para defender Um governo legítimo Isso Quer dizer Configura O primeiro passo De três derrotas Consecutivas Que foi Primeiro A derrubada Da Dilma Segundo A prisão Do A prisão Do Lula Certo E terceiro A eleição Fraudada Do capitão Então Nesse 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 quadro A gente Precisa se perguntar Na véspera Dos 40 anos Do PT A gente Precisa De Se defrontar Com Algumas Perguntas Digamos assim Primeiro O que nós Fizemos Da democracia Interna Do PT Segundo Como é que nós Organizamos As nossas Finanças De maneira Independente Terceiro Como é que nós Fazemos Hoje A nossa Como é que a gente Estabelece a relação Entre Os mandatos E as instâncias Do partido Quarto Como é que nós Respondemos A relação Entre As correntes Internas Do PT Abro um parêntese Que foram Fundamentais Na história Do partido Para a formação Política Para o Arejamento Para a democratização Dos processos Como é que Elas As correntes Se relacionam Com a direção Partidária E quinto Como Nós vamos Resolver O problema Da Transição Geracional Porque Para muitos Dos companheiros Dirigentes Do PT A gente deve Deixar a biologia E se encarregar Disso Se a gente Deixar a biologia E se encarregar Disso O PT Morre Nós Precisamos Trabalhar Políticas Racionais Para Restabelecer O diálogo Com o partido Que foi Construído Por jovens Vamos lembrar Que quando Lula Liderava As assembleias De Vila Euclides Lula tinha 28 anos Então Como é que A gente Restabelece Esse diálogo E Por fim O que eu chamaria De uma Uma revolução Cultural Necessária O PT Evidentemente É um partido Que pratica Os valores Da sociedade Que ele combate Isso não é o fim Do mundo Porque ele se move Dentro dessa sociedade E não fora dela No entanto É preciso ter clareza Do ponto de vista Do projeto Socialista Que o PT Se fixou Lá Com a Com a frase De uma sociedade Sem explorados E sem exploradores Que está no manifesto Problema De 1980 Como é Que ele vai Se posicionar Frente A essa A essa Realidade nova Do mundo Capitalista Certo Quer dizer Qual é o projeto Socialista Do século XXI Que o PT Quer apresentar Para a sociedade Brasileira Acho isso Fundamental Certo Hoje Nós estamos assistindo Uma Modificação Significativa Do ponto de vista Político Na sociedade Mas o PT Tem que se colocar Com muito realismo Diante De um Problema Gigantesco Como reconstruir Esse partido Num país Em guerra civil Por que? Hoje Nós temos Fatores Econômicos Poderosíssimos Que estão Conduzindo O país Quer dizer O crime Organizado Hoje Ele Detém Determinadas áreas Que o Estado Já não entra Seja nos Grandes Centros E agora Com o governo Do Capitão Em áreas Rurais Igualmente Então Como é Que O que a gente Propõe Para o país Para o país Que hoje Está Fazendo A Venda A baixo custo Que vai Resultar Na produção De enclaves De exploração De petróleo De exploração De madeira Em que as Empresas Terão Muito mais Capacidade E poder Sobre Essas áreas Do que O Estado Brasileiro Nós temos Que nos Colocar Esse problema E Entender O impacto Da Revolução 4.0 Sobre A classe Trabalhadora Brasileira O conjunto De princípios De valores Que geraram O Lula Dentro das Fábricas De São Bernardo Certo Essas plantas Industriais Elas estão Superadas Ou seja O Brasil Que gerou O PT Deixou De existir Ou seja O PT Precisa Se reinventar E compreender Qual é O universo De valores De uma classe Trabalhadora Uberizada Qual é O sistema Simbólico Cultural Que essas Pessoas Trazem Consigo Hoje Está sendo Gestada E não Está sendo Gestada Exclusivamente A partir Das condições Materiais Mas também Pela cobertura Ideológica Que nós não Soubemos enfrentar Durante o governo Da democratização Dos meios Da informação Da comunicação Eu penso Que nós Vivemos Hoje Num país Que Nós não vamos Ficar aqui Discutindo O conceito Se é neofascista Não Esse é um governo De liquidação Nacional Qual que é O caráter Da resposta Que nós temos Que dar Como é Que nós vamos Construir A nossa Capacidade De Não só De compreender Mas de agir Nessa disputa Do simbólico Isso é o que eu chamo Da revolução cultural Necessária Eu queria Terminar Porque Parte Nossa conversa Que Tem muito a ver Com essa questão Do Universo simbólico Eu Eu pus Na Na Aqui Na A fundação Que Botou isso no ar No começo Desse ano Um Poema Porque Como eu disse Para você É verdade Que o PSDB Não merece Um poema Mas eu tenho O meu O meu livro Sobre O PT Que chama A estrela Imperfeita Ele Só cresce Então Esse partido Ele Fincou Raízes tão Profundas Na sociedade Brasileira Que Diante De um Descalabro Como esse Em que E diante Do 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 isolamento Que nós vivemos No período Do põe a golpe Agora Nós Já temos A pesquisa Que o Marcos Coimbra Coloca No ar Nos próximos dias Aí Que dá A influência Do PT Retornando Aos 32% 32% É quando Nós estávamos No governo Com Lula É o ponto alto É quando a gente Chega a um terço Da sociedade brasileira Então Ou seja O Brasil O Brasil Ainda Mira O PT Com esperança E nós temos Que corresponder A essa esperança Esse é um desafio Nosso Respondendo Aquelas questões Que eu Coloquei Para vocês Aqui Então Como eu sou Eu sou um leitor Do Drummond É O Drummond É meu amigo De cela De cadeia Então Eu sabia de cor Eu ficava falando Dizendo os poemas Que eu tinha de memória Durante a prisão Para não me sentir Sozinho Porque eu passei Um bom tempo Em cela solitária Ele tem um poema Que Quando eu Pensei nessa Nos 39 anos E eram alguns versos Do Drummond Na minha cabeça E ele Eu peguei como epígrafe O tempo De saber Que alguns erros Caíram E a raiz da vida Ficou mais forte E os naufrágios Não cortaram Essa ligação Subterrânea Encarcerado Bate no peito O coração De um país Há um país Submerso Nos oceanos do sul Submerso Na memória Do sul Aquela memória Que não erigiu Monumentos E busca Recompor Seu passado De areia E ventos Há um país Que espanta Por seus abismos Um país Ao sul Da memória Sempre Ao sul Dos nossos sonhos Nas ruas No passo Nos estádios Nas assembleias Nas greves Nos sindicatos Ao pé dos tornos No eito Na correria Das ocupações Onde nascemos Sob a fumaça Das bombas E das explosões Se erguiam Bandeiras E canções O que somos nós Se não bandeiras Que passamos de uma A outra mão Sobre o tumulto Geração Após geração Na batalha Na batalha Que não cessa Hoje O inimigo Aboliu O direito Antigo Desde Troia De acompanhar E sepultar Os mortos Encarcerado O coração Do país Chora Se avade E pulsa Dentro Dos nossos Corações Traço Na sombra Um esboço Do pesadelo Circular Que nos sitia Para adivinhar-lhe O contorno Preciso Incendiar A escuridão Que me cerca Para vislumbrar A cara Da esfinge Que devora Meu país Não será longa A noite Do espantalho Não importa Quero meus olhos Ardendo Como estrelas Frente aos espelhos Rotos Capazes ainda De capturar Alguma reste De luz Quero seguir Acendendo As fogueiras Dos acampamentos Como quem move Mecanismos De amanhecer Tomo Tuas mãos E costuro Com elas Uns trapos Humildes Para recolher Sonhos Despedaçados Ao lado Das crateras Em torno De minha casa Aberta Pelos Fogos Do inimigo Durante as noites Transporto Água E lágrimas Para fazer Delas As lagoas Azuis Onde cultivo Peixes E sonhos Que não me abandonam Como antes Nos anos De chumbo Invento Uma arquitetura De orvalhos Para vencer As engrenagens Da noite Dissipar A escuridão A tempo De contemplar O espantalho Coberto De passarinhos Não pedirei Perdão Ao tribunal Dos inimigos Que acalentam Desde sempre O sonho Do cepo E do machado Sobre minhas mãos Para não permitir Que se corte Essa ligação Subterrânea Entre o sonho Que me alimenta E a vida bruta Dos sustentadores Da vida Regresso Ao espaço Baldio Do coração Do povo A longos anos Ocupados Pela palavra Dos inimigos Aqui me curvo Diante de Dorselinas E Margaridas E Marielles Diante do Metalúrgico Pedreiro Sem terra Diante dos Filhos de Zumbi E a poena Em Parabuburi Diante dos Sustentadores Da vida Para dizer-lhes Quando havia Pão sobre a mesa E o riso E a fartura Não houve Minha palavra Quando havia Trabalho Quando havia Futuro Não houve Minha palavra Quando havia Liberdade Não se ouviu Minha palavra E o silêncio Por fim Devorou Minha palavra E a palavra Do inimigo Submergiu-a Como a lama De Mariana E Brumadinho Deitou-se Sobre o corpo Das pessoas E a alma Dos rios Sem conceder Ao cansaço Modelo Com paciência Uma roda De conversa Um gesto De carinho Uma palavra De esperança Um chip Um zap Um post Sou a um só tempo A mão que modela E o próprio instrumento Sou todo Comunicação Sou o inventor E invento O coração Encarcerado Que pulsa Em nossos Corações Engendra No infortúnio O coração Do futuro Que os demônios Da ternura Nos esqueçam Quando reinventarmos A próxima Madrugada Isso aqui foi feito Por os 39 anos Do PT No infortúnio Amém.